Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast podcast Pod People, um lugar onde a gente se encontra para falar de gente, gente que faz, gente que acontece e gente que inspira. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, ele é um grande empreendedor cultural do país e se define como um operário do teatro. Eu diria que é do teatro, do circo, de muitas coisas mais. Hoje a gente está aqui com Frederico Heder. Oh meu Deus. Boa noite, meu querido. Olha, Alex, como eu me defino. Olha que eu te respeito muito, eu sou seu fã. Eu estava dizendo aqui que eu estou mais nervoso de quando eu fui no Jô. Estou mesmo. Não fala isso. Não, mas é verdade. Eu sempre tive, é claro, que o reconhecimento para a gente da classe artística, imaginei um menino vindo de São Gonçalo, ela vai ao Jô. Isso é importante. É legal, é o momento da sua carreira. Mas você... Eu sempre assisti o Jô, mas eu acho que com você o negócio é diferente, sabe? Com você eu te escuto, eu não te assisto. Que coisa boa. Você me provoca reflexão. Você... Eu vim pensando isso assim, o quanto precisamos... Eu vou tomar banduvo mesmo. Tá bom, tá bom, vamos lá. Como a gente precisa de mais Anas, sabe? Mais de Doutoras Bias, assim. Porque eu gosto de uma reflexão que eu vi uma vez no YouTube. Não te deixei falar, Alexinho. E aí, de uma humorista que falava assim, eu adoro isso. O peixe nasce sabendo nadar. O cachorro nasce, levanta a pata, faz xixi no poste, sem ninguém mandar. E o humano a gente tem que humanizar. É verdade. É uma loucura. É verdade. E eu acho que você cumpre esse papel muito bem. Você humaniza a gente, sabe? Coisa boa. Você tem uma coisa que me encanta e me interessa, que é... Eu amo ser humano. Eu acho que eu faço essa coisa toda que você falou aí, de teatro, de circo, de me dedicar a fazer pessoas felizes por gostar de gente. Sabe? Eu acho que tem muita gente que é louca por animal. Ah, eu sou cachorreiro, eu sou gateiro, eu sou não sei o que. Eu acho tudo ótimo, eu acho tudo lindo. Mas eu amo gente. Mesmo que tenha gente que pire a cabeça da gente. Não, eu amo muito, brigo muito por amar, inclusive. Exatamente. né? Porque eu tenho esse problema de não aceitar algumas coisas. Isso é o meu grave problema. Por isso eu te procurei no consultório, não aqui. Não vamos falar desse detalhe. Não. Hoje aqui é Fred Bia. Hoje é Fred Bia. É porque eu amo tanto gente que a minha expectativa com as pessoas é o meu grave problema. É muito grande, assim. Então, quando eu vejo que você se dedicando seu tempo a estar aqui, falando de gente, falando de comportamento, quando você faz seus vídeos, eu acho que é tão inspirador. Parece que tem uma sensação, assim. A política tá lá, a saúde física tá lá, a saúde financeira tá ali. Mas e o nosso estado de espírito? Porque nós estamos aqui por um único objetivo, eu acho, evoluir. Com certeza. Porque tudo isso aqui vai acabar. E que a gente acabe melhor do que a gente começou. Exatamente. Você tá falando uma coisa super interessante. Boa noite, Alex. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vim em homenagem ao Cid. Ao Cid. Eu também. Douradinho. Douradinho. Se eu soubesse, tinha vindo assim. Respeitável público. Senhoras e senhores, com vocês, doutora Bia. É, você tá falando uma coisa tão interessante. É... Eu outro dia tava lendo uma matéria dizendo o seguinte, que daqui, no máximo... Não. Bota 120, 150 anos. Todas as pessoas que estão vivas hoje na Terra terão morrido. Todas. 150 anos. Vamos jogar 150 anos pra lá. É. Tá? Em princípio, 99% da população vai ser outra. É... E aí que a gente pensa, tipo assim, que o legado é a eternidade. É claro. Do que a gente faz. Do que a gente pode deixar pras próximas gerações. Eu acho isso fundamental. Mas tem uma frase que eu falo que é bem desestruturante pra minha família, pros meus amigos, que eu costumo... Eu acho que eu já te disse isso em consulta. Eu falo assim, se eu morro hoje, eu morro feliz. Porque eu acho que tem um legado. O legado, né? É o que a gente deixa pras gerações e pro outro. Mas tem o que a gente leva com a gente. É, 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 é. Claro. Mas tem o que a gente leva com a gente também, né? Com certeza. Com certeza. Que é a nossa evolução. E quando eu digo isso, assim, eu era muito pior do que eu sou hoje. E isso me tranquiliza, sabe? Assim, é sinal que eu tô num... Você tá fazendo novas versões que estão dentro da evolução humana. Eu não acho que eu ando pra trás. Sabe? Eu acho, às vezes, que eu posso pegar impulso. Eu acho que, às vezes, eu percebo e, quando eu percebo, eu dou mais velocidade na minha evolução. Mas essa tranquilidade, quando eu falo assim, se eu morro hoje, eu morro feliz, é de falar assim, eu dei o meu melhor, eu tentei ser melhor. Se eu tô aqui agora, eu tô aqui dando o meu melhor aqui agora. Falando com você e tentando inspirar pessoas. E se eu posso, eu conto a minha história, porque inspira. E se eu posso, eu faço o circo pra fazer pessoas felizes. Porque um desses tão importantes quanto você, dos grandes pensadores aí, eu não sei qual deles, falou assim, se você morrer e ninguém sente saudade, isso é um problema. Com certeza. Ou então, te ficarem disputando a tapa coisas materiais. Você fracassou. Eu fracassou total. Pelo menos, acho que na minha casa, ninguém vai supor que vai ficar tudo pra minha filha, que tá aí, vai ficar só pra ela. Acho que ela vai brigar com ela mesma. Então, agora só tem uma. Mas eu acho que a gente tem essa tranquilidade que a gente tem que ter, né? Essa coisa assim. Essa paz de espírito. Paz de espírito. Dizer assim, hoje eu posso... Eu acho que se todo mundo pensar, hoje eu posso morrer, eu acho que você tem que buscar isso. Pequenas autoavaliações diárias. Todo dia. Exatamente. Porque assim, eu dirijo... É o balanço do dia. As pessoas fazem balanço das suas empresas. É isso. Fazer o caixa. Por que a gente não faz o caixa do nosso dia? Tá positivo? Tá negativo? E se tá negativo, o que eu posso fazer pra corrigir amanhã? Pra amanhã, ter um caixa melhor. E tá tudo bem tá negativo. Também. E tá tudo bem errar. Quando eu falo que você humaniza, ajuda a gente a se humanizar, eu acho que é... Eu queria uma forma fácil de dizer isso. mas é de desmistificar a existência humana. Ser humano não é ser difícil. É só ser de verdade. Você antes de começar falou, fala o que você quiser. A gente tá aqui. Eu acho que se você for autêntico, claro, sendo respeitoso. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de polêmica. Mas eu sou... Eu defendo minhas ideias. Claro. Mas com respeito. Com respeito. Mas eu não sou da polêmica. Você não vai ver. Eu nunca... Eu tenho um texto que eu fazia no circo. Que agora o Tiru faz lá também. Que a gente tá com o circo do Tirulipa no Anhembi. Do Tirulipa lá em São Paulo. No Anhembi ele faz parte do texto que eu fazia. Que desde o primeiro dia do circo eu falava assim. Uma coisa que eu acho que eu gosto. Eu falava assim. É... Como era, Alê? Me ajuda, por favor. Que eu já me esqueci. O final do Happy Day que eu fazia. Ah, não, não. Não. É que eu acho que as pessoas precisam ter... Acreditar no poder da palavra. Né? Eu acho... Eu fui fazer um espetáculo. Botei o nome de Abracadabra. E fui estudar o Abracadabra. Abracadabra. Você ficou dois anos, né? O mais. Não. Desde 2018 ainda tá. Tá direto. Tá. E o Abracadabra significa... Você foi estudar a palavra Abracadabra. Eu fui entender, porque em mais de 40 idiomas é igual o Abracadabra, Abracadabra. O que que é isso? O que que é isso? E eu a vida inteira pratiquei o Abracadabra. Abracadabra significa o poder da palavra. O que a gente fala acontece. Então assim, ó. Nesse copo tem água. Nesse copo terá vinho. Abracadabra. Entendi. O Abracadabra empodera a palavra. E eu sou apaixonado... A magia da transformação. Através da palavra. Não é o Abracadabra que tem poder. É a sua palavra. A palavra que vai ter o poder. E aí eu conto no show. Falei, como todos... Como eu já disse lá no início do show, o nome do show é Abracadabra. Que significa que tudo que a gente fala acontece. Então, a partir de agora, vamos falar só palavras positivas. Aí eu conto, e é verdade, eu faço uma campanha. Eu... Eu... Outro dia eu falei, eu fui em algum podcast e eu falei assim. William Bonner, se eu der a chance de você me assistir, por favor, 30% do JN dá good news. O povo não aguenta mais. Bad news. Não pode. Tem que existir uma consciência de quem faz, de quem produz conteúdo, de quem forma opinião. A gente precisa acreditar que o bom vende. Mas você falou uma coisa maravilhosa. Como é que você faz a magia? Porque você é um cara que não vem de família de artistas. Você não vem de família de profissionais de circo. Não. E aí, de repente, você é um empreendedor cultural. Sim. No Brasil, um dos maiores. Que você tem teatros. Que você tem circos. Parque. Que você ainda dirige, produz. Parque. 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 O Tivoli Parque. Como que isso tudo começou? Então. Começou. Eu tenho uma imagem de quando eu era muito menino. E é uma imagem bem capitalista e bem materialista. Mas é uma imagem que define bem quem eu sou. É isso que eu quero entender um pouco. E eu e os meus amigos de infância, minha avó tinha muita revista de arquitetura e tinha aquelas mansões, né? E aí eu falava, essa é minha. Eu vou ter essa. Eu vou ter essa. Com dois, três anos, eu acreditava no poder da minha palavra. Você já fazia abracadabra antes de saber o abracadabra. Eu fazia abracadabra sem conhecer o abracadabra. Três anos. É. Eu acho que resume quem eu sou a frase da minha ex-mulher, da mãe da minha filha. Em 2003, morávamos em São Paulo. Ela chegou, abriu o portão da nossa casa e falou, comprei o livro que você escreveu. Falei, é. Era o segredo. Ah. Eu não conhecia o livro e eu praticava o segredo. Mas pela maneira que você vivia. Que eu vivia. Ela falou, comprei o livro que você escreveu. Uhum. É. Eu não... Eu não permito palavras negativas. Eu não falo o contrário de sorte. Uhum. Eu não declaro pro universo. Eu não reclamo, né? Porque agora tá na moda falar que reclamar é reclamar duas vezes. Duas vezes. Agora tá na moda. É. Mas eu não sabia o que era reclamar. Mas eu achava que ter uma casa em ordem, limpa e cheirosa, fazia bem pro meu estado de espírito. Ter a gaveta arrumada era importante pra mim. Atender bem as pessoas e ter um guardanapo na mesa também. E eu morei na roça, em um lugar muito simples. Você é de Carambola. De Carangola. Carangola. Minas Gerais. Eu fui morar lá, muito pequeno. Ah, tá. Você nasceu aqui. Nasci em São Gonçalo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Uhul, São Gonçalo. Uhul, São Gonçalo. Eu e uma galera, assim, nascemos em São Gonçalo. Uma cidade que tem pouca oportunidade. Quando eu nasci, eu lembro que eu tinha... Quantos talentos tem em São Gonçalo? Tem alguns bons. Tem, tem. De São Gonçalo para o mundo. É. Porque eu acho que São Gonçalo é tão distante de tudo que quando a gente pega impulso, a gente vai longe, sabe? E cria, né? O que não existe, vocês criam, né? Quando eu nasci, não tinha teatro. Eu lembro que eu tinha 15 anos, ou 16, eu fui fazer uma reunião com o Ziraldo. E... Com quantos anos você fez? 15, 16. Porque eu fui pedir direitos para montar uma peça na casa dele. Na casa dele. Eu consegui. 15 anos. Eu peguei a lista amarela, eu liguei para ele, falei que tinha uma proposta, que eu queria montar um menino maluquinho, com animação. Já era com audiovisual, uma loucura. 15 anos. 15 anos. Ele não falou assim, meu filho, chama sua mãe. Ai, seu pai, que eu não posso entender, vou ver. Eu não parecia 15. Ele pegou um papel, eu nunca esqueço. E ele começou a me desenhar. Eu tinha um tupete, ele começou a me desenhar. Aí ele escreveu, Frederico Reder. E eu acho ele genial. E nesse dia eu achei ele mais genial, porque eu me senti um burro. Quanto mais burro eu me sentia, mais genial ele era. Porque ele escreveu, Frederico Reder. Aí ele... Escreva aí que vocês vão perceber. Aí ele botou o F para cima e botou o I para cima. Aí ele botou, Fico Reder. Eu escrevi meu nome 15 anos e eu nunca percebi que dentro de Frederico tem o Reder. Já tem. Dentro do Frederico tem meu sobrenome. Ele conversando comigo. Reparou. No primeiro momento. Aí ele botou assim, botou o F para cima, botou o I, deixou o Reder e falou, Fico Reder. Ele falou, você é Reder, indo e vindo. Porque é R-E-A-D-R, R-E-A-D-R. Embaixo ele escreveu assim, O Imbatível. Aí... Você tem esse papel? Ele jogou fora, ele falou que o desenho não ficou bom. Ele pegou da mesma frase, não ficou bom, jogou fora. E eu não perdoo ele. Você não tem tempo de agarrar, você não tem tempo de agarrar o papel. Eu tinha 15 anos hoje, eu bateria nele no Zeraldo e pegaria. Porque ele me desenhou, ele me escreveu, ele me batizou. Até essa coisa que você fala também do operário do teatro, eu não digo isso não. Quem disse isso foi o Jô. O Jô, quando me apresentou, que falou, um operário do teatro. Mas é bonito isso. É bonito isso, né? O Jô me apresentou assim. Porque eu acho que como pessoa física, eu fui uma das pessoas, ator e produtor. Comecei a atuar, artista, que mais construí teatro. Eu fiz obra de quatro teatros. Num país que a gente vive, né? Exatamente. É difícil construir. Mas como é que foi essa trajetória? Você quer saber como eu cheguei nesse lugar, né? Eu quero. Porque assim, eu sou herdeiro, né? Da onde vem? Eu acho que isso é uma coisa que inspira as pessoas que estão te vendo. Eu vou contar com detalhes, mas eu vou aproveitar e fazer uma piada em cima disso. Tem uma amiga nossa em comum, que eu não vou te dizer quem é. Não precisa. Jamais. Eu tinha um escritório que valia milhões no Shopping da Gávea. Que era emprestado. Minha amiga tinha me emprestado a loja. A Lúcia é dona do Teatro dos Quatro. Lu, te amo. Já falou. Não, não. Ela me emprestou o escritório. Ela só me emprestou e eu tirava a maior onda. Eu só pagava o condomínio do escritório. Era uma loja linda. Isso era 2009. A loja custava, na época, 3 milhões de reais. E o condomínio caríssimo também. 5 mil. Mas tudo bem. Dava pra eu pagar o condomínio. Ela me emprestou. Minha amiga queria meu bem. Abri lá, brainstorming. E aí, uma vez, uma pessoa famosa falou assim, que ela tinha muita curiosidade de saber de onde vinha meu dinheiro. Que ela não sabia. Na verdade, eu tava ali blefando, gente. Eu tava ali querendo crédito pras pessoas. Você estava construindo aquilo que vinha. Aquilo que eu queria. Então, eu tava num ambiente dentro do shopping da Gávea, junto de quatro teatros. Brother e Carioca, levando meus patrocinadores. E como que a Lúcia falou, tá bom, vem pra cá. Porque ela me conhecia, porque eu produzia no teatro dela, que é o Teatro dos Quatro. E aí, ela falou, ai, eu comprei uma loja, não tava rolando nada lá. Se tiver alguma coisa pra fazer lá, a gente faz. Eu tinha vindo no ônibus de São Gonçalo, pensando que eu queria um escritório pra recomeçar a minha vida. Ela me falou isso no dia, deu tudo certo. Mas nessa mesa vermelha linda, nesse escritório lindo, não tinha dinheiro de ônibus, mas o escritório era chiquérrimo. Aí, uma pessoa que a gente conhece, que o Brasil conhece, olhou pra mim e falou assim, ai, Fred, eu queria tanto te fazer uma pergunta. Hoje eu te respondo diferente. Ela falou assim, da onde vem seu dinheiro? Aí eu falei assim, eu quero te contar uma coisa. Mas eu quero que, por favor, você não conte pra ninguém. Não, foi. Aí, na época, eu queria lembrar até o nome dele. Ele era muito famoso, era o maior traficante da Rocinha. Sei lá, orelhinha, escadinhas. Nem, 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 nem. Em 2009 era o nem. Aí eu olhei pra ele e falei assim, deixa eu te contar. O nem é irmão do meu pai. Eu falei pra ela assim. O nem é irmão do meu pai. E ele é meu padrinho. Não, não falei nada disso. Imagina, eu sou ótimo. Ele é meu padrinho. Ele me ajuda muito. Ele me tem como um filho. Mas eu queria te pedir uma coisa. Não conta pra ninguém, porque isso pega muito mal pra mim. Mas ele me ajuda muito. Porque eu achei uma pergunta diferente do que a gente faz aqui. Não, indiscreta. Indiscreta, invasiva e sem noção. Também acho. A sua pergunta hoje é assim. Como faz pra pessoa... Que caminho você construiu? Eu poderia te perguntar a mesma coisa. Como você chegou aqui? Você ia falar, eu estudei aqui, eu li ali. Isso é maravilhoso, isso é inspiração. Com certeza. Mas essa pergunta, nesse momento, me fez isso. Eu contei. Invasiva. Corta. No dia seguinte, teve o lançamento de um livro. Essa pessoa estava. Uma pessoa da minha equipe estava também. E ela estava na fila para pegar um autógrafo de uma pessoa também famosa. Ela falava assim, eu descobri tudo. Você ouvindo isso? Eu não, a minha ligona. Ah, a tua equipe, tá. O Fred é sobrinho do Nen. Isso porque você pediu pra não falar. Mas eu amo. Mas até hoje, eu não desmenti pra ela. Tomara que ela esteja acreditando nisso. Até hoje. Nen, eu não te conheço. Mas eu não sei se você assiste isso aqui. Nem sei se ele tá vivo. Não, isso ela também tá vigiando agora. É, mas eu tive que fazer. Porque eu acho assim que a gente precisa respeitar a história do outro. E a privacidade. Não, mas eu acho que é muito lindo você me perguntar como eu cheguei até aqui. Porque é sinal que a minha história te interessa. E é inspiradora. E é inspiradora. Isso eu acho que a gente... Eu adoro perguntar. Eu sou um ótimo... Eu pergunto. Me conta. Me conta. Eu pergunto. Eu peço ajuda. Eu acho que me faz humano assumir meus erros. Reconhecer minhas dificuldades. Pedir ajuda a qualquer tempo, a qualquer hora. Eu não tenho vergonha disso. Assumir que eu não sei alguma coisa. É o combustível... É quase encher o tanque do carro. Porque se eu souber tudo... Se eu não puder errar... Não tem pra onde ir. Pra onde ir? É, né? Acabou, né? Finish. Acabou assim. Não tem pra onde ir. E aí... Te explicando um pouco. Eu acreditei muito em mim. E eu tenho esse poder... Isso não é uma coisa da família. Eu vou te contar da família. No sentido assim... Olha, a gente... Eu sou... Acredita em você. Você é um menino... Não, não sei. Não sei. Tem um lado positivo que eu sou o primeiro neto dos dois lados. Então, o paparico... Eu podia ter virado um menino bobo. Uhum. Mas também ter nascido sem nada. Eu não nasci no Leblon. Nasci em São Gonçalo. Uhum. Eu estudei em escola particular muitas vezes com bolsa. Uhum. Algumas minha mãe pagou. Mas na escola eu já queria ser artista. Minha mãe tinha uma escola. Eu acho que eu nasci num ambiente bastante interessante, que é um ambiente acadêmico. Minha mãe tinha uma escola de educação infantil e Fundamental 1. Uhum. Então, eu vivi com professores. Minha avó é professora. Minha tia é professora. Meu avô é professor. A minha é de educadores. De educadores. E eu amo educadores. Eu amo os professores. E eu acho que tudo que a gente só transforma esse país... Tudo vem da linha, né? Na sala de aula. Com certeza. Eu sou encantado pelo ambiente escolar, apesar de acreditar se o ministro da educação... Eu acho que todo mundo te assiste, por isso que eu estou dizendo. Se o ministro da educação, a ministra estiver assistindo a gente, eu queria um dia poder discutir a estrutura falida da educação do nosso país. Queria falar sobre isso. Se eu fosse você, ministro da educação, eu ouviria. É, porque... Eu ouviria o que ele tem pra dizer. Você sabe, eu tenho uma coisa. Eu tenho uma bobagem pra dizer. É só uma bobagem. Não, não... Nem eu sou uma pessoa. Alexia é outra, doutora é outra. Bia é outra pessoa. Bia. Nós somos pessoas distintas e temos tempos diferentes. Aonde está escrito que uma pessoa com 17 anos é obrigada a saber o que ela quer da vida? Eu sabia desde os nove. Como? Instintivamente, vou te contar. Não, mas uma ficha que caiu, né? Vou te contar. Mas eu acho um absurdo, e a gente sabe que o número diz isso, mais de 50% das pessoas que cursam uma faculdade, ela não pratica ou não trabalha com aquilo que ela cursou. Mais de 50%. Acho que 70%. E grande parte dessa grana é uma grana pública. E aí você perde esses profissionais. Eu acho que deveria... Eu queria criar uma coisa. Eu queria que todas as pessoas... Eu falava isso pra minha filha. Antes de entrar numa faculdade, que ela pudesse fazer um estágio em humanas, um estágio em exatas, ela tem que provar que ela viveu alguma coisa pós o ensino médio, pra degustar a vida, pra ela tentar ser... Ela pode mudar quantas vezes ela quiser, mas a chance de ser assertivo é na degustação. Mas os pais têm uma coisa de não perder tempo e não sabem que isso é ganhar tempo. Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou. Então, quando eu saí da escola, eu tinha que ir pra faculdade. E aí minha filha até tava me perguntando esse dia, Pai, onde você foi fazer cinema? Eu comecei e parei. Porque eu não me identifiquei. Eu fui fazer cinema na Estácio, aqui no Rio, que na época era muito boa, porque o cinema a gente precisa de tecnologia. Isso aqui, câmera, luz, né? E era o único lugar que tinha equipamento. A UF tinha, mas não tinha equipamento. E eu fui e cheguei lá, era um povo que tava todo mundo quase como eu tava ali, assim, obrigado a fazer alguma coisa, então tava ali fazendo. E eu acho que as pessoas precisam... Eu acho que as universidades, eu acho que os grupos de estudo, eu acho que as pessoas precisam estar onde elas querem estar. Eu acho que é fundamental o interesse coletivo numa sala de aula. Se não, você não tem motivação. Se não, não tem motivação. Não tem tesão. E sem tesão não há solução. Não é aquela questão, né? E eu vivi numa coisa muito louca. Depois, agora, né? Minha filha com 19, ela veio desde os 15 falando, eu vou fazer moda, eu vou fazer moda, eu vou fazer moda. E eu feliz, né? Porque ela tá decidida. Ela podia falar que ela queria fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Você só queria ver nela um olhar de decisão. E eu podia esperar, eu não tinha pressa. Mas ela definiu que ela queria fazer moda. 15, 16, com 17, sei lá. Eu ouvi falar pela mãe dela, porque ela não teve coragem de me contar, porque eu sou um monstrinho. E ela tá ali. E ela virou, eu... Ela não fez moda. Eu fiz os trabalhos com ela, eu fiz figurino com ela, ela aplicou pra psicologia. Naquele momento, eu sempre quis fazer psicologia. Eu amo ser humano. A minha melhor amiga é psicóloga. Mas naquele momento, me bateu um pânico, porque eu falei assim, ela tá em dúvida do que ela quer da vida. Ela não sabe o caminho que ela vai tomar. Porque quando ela dá, ela podia... Mas foi assim, foi na hora quase da inscrição. Ela viveu o conflito, mas não dividiu comigo. Entendi. O conflito, sabe? Eu tava numa semana, fazendo com ela um figurino, pra fazer foto e mandar pra faculdade. ajudando ela, porque eu amo essa coisa. E do nada, ela foi pra psicologia. Então, essa... Essa guinada, né? Ela me bateu uma insegurança. Porque ela não tá sabendo o que ela tá querendo. Não tá sabendo. E aí, trazendo pra sua pergunta, eu acho que o que me faz ser um... As pessoas falam, quando falam assim, o Fred é um sonhador. Que bom que você não falou isso. Porque eu fico bravo. Não, eu acho que você é um realizador. É isso, é isso. É, antes, né? Eu sou um realizador. Eu fico sonhando pra realizar. Porque quando a gente fica num lugar só de sonhar, só de sonhar, só de sonhar, pode ser também aquela pessoa que é o contrário do que eu sou hoje, né? Que não é realizada. E ela não pode morrer porque ela não tem história pra contar. Porque ninguém vai ter o que falar dela, bem ou mal que seja. Né? Dos equívocos ou não equívocos. Não, ela não tem essa sensação de paz de espírito que faz assim, não, se a morte chegar hoje, tá bacana. É. Me pega... Não, não tá bacana, não. Não, tá bacana. Não, tá bacana que eu tô dizendo assim, você olha pra trás e fala assim... Valeu a pena. Eu já fiz uma opção de coisinha bacaninha. Valeu a pena. Exatamente. Quero fazer mais. Você sabe que eu amo essa pergunta que o Porchat faz na conversa com o Porchat, que ele fala o que você quer escrever na sua lápide? Muito interessante isso. Muito isso, gente. Algum psicólogo deu essa vibe pra ele. Eu não sei de onde ele pegou, porque isso é muito bom. É. Eu acho que é assim. Fui feliz pra cá. Pra cá. Pra cumprir. Pra caralho. Pode falar que não tem problema não. Pra caralho, de verdade. Porque assim, se eu quero, eu vou, eu faço. Eu tenho uma... Eu acho que isso também é uma receita que não é pra todos, mas foi a minha. Eu tenho uma coragem irresponsável. Que beira a irresponsabilidade. Não, é assim. Eu vou construir um teatro em 60 dias. E eu vou construir um teatro em 60 dias. E eu quero, e eu acredito. Eu quero, Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. E eu consegui. No meu caso, tem eu consegui. Exatamente. Sabe? Isso eu acho... Eu queria, quando uma vez a SPM me convidou pra discutir uma época, o curso, há mais de 10 anos, eles criaram um curso de empreendedorismo. Cultural? Cultural. Me convidaram. Claro, faz sentido. O que você acha que essas pessoas devem saber? Eu falei, tudo. Porque se ele é um publicitário pra vendecimento, seria tão bom que ele olhasse, fosse numa obra, viver. Eu topei tudo. Eu dirigi do DVD do Patati Patatá, fiz... Editei livro, a fazer o... O Réveillon de Angra. Conografia de musical. Não, mas eu fiz coisas muito distintas, assim. De azer. Me convidavam e qualquer desafio, porque eu percebia que a feitura de uma nova ação poderia me deixar mais rico de bagagem. Entendi, entendi. E eu ainda tenho uma outra coisa, eu amo os velhos, meus melhores amigos e as minhas maiores inspirações. Bibi Ferreira, ela amava isso. Quando ela ficava nervosa dirigindo, a gente pegava a Jujuba e botava do lado dela. Aí ela comia tudo e as vermelhas ela traçava. Então, assim, Bibi Ferreira, Orlando Orfei, que é o rei do circo, a rainha do teatro, a nossa grande diva. Eu acho que a vida das pessoas ensina muito pra gente. Eu tenho essa coisa muito esponja. Eu fico ouvindo a Bibi, ficava ouvindo a Bibi assim. Orlando Orfei assim. E todos que têm história. Eu amo quem tem história. Você bebia na fonte, né? Eu bebia na fonte. Porque eu não leio, né? Eu não tenho vergonha de dizer, porque ela sabe que eu tenho um distúrbio muito grave. Mentira, gente. De caráter é perfeito. Distúrbio é erro de caráter. Então não é isso. Então não é transtorno. Então desculpa, eu não sei, eu não estudei psiquiatria. Nem psiquiatria. Não tem problema, vai do seu jeito. Vamos corrigir. Mas assim, eu tenho uma coisa muito louca. Eu tudo, ao mesmo tempo que eu quase tenho um hiperfoco aí de ficar obsessivo por alguma coisa, eu não consigo focar num livro. No meio do caminho, a minha cabeça vai pra outro lugar. Se a série não for do meu interesse, eu perco no caminho. Se o filme não for do meu interesse, eu largo no caminho. Se a novela não tiver no meu interesse, eu vou largar no caminho. A coisa precisa estar muito no meu interesse. Não, eu acho que precisa de uma outra coisa. Você tem uma hiperatividade mental violenta, né? O número de pensamentos na velocidade. E você tem uma hiperatividade quase compulsiva em botar o que está no pensamento na ação. Na ação. Isso é bom. E aí você não consegue ler também, porque você é da ação, não tem jeito. Por isso que você é meio esse cara que vê fazendo, você aprende. Eu aprendo rápido. Eu digo que a pessoa me dá uma aula, depois eu ensino melhor que ela. Exatamente. Exatamente. Principalmente se for uma aula prática. Porque eu exemplifico bem as coisas. Se for uma aula prática, você aprende a dirigir vendo alguém dirigir. Você sabe que eu lembro que as minhas aulas de... O meu professor de química ou física, não lembro, acho que mais de física, ele falava assim, como que você chegou nesse resultado? Porque eu não conseguia fazer a prova com a regra deles. Mas eu chegava no resultado e ele falava assim, como? Porque eu pulava algumas coisas, né? E... Mas eu tive... Engraçado, eu tive na vida algumas temporadas. Tinha época que eu era muito... Não sei por quê. Muito bom e exatas. Tinha época que eu era um ano e eu era ótimo em matemática, em física. Tinha um ano que eu era ótimo em história. Você não era a pessoa. Porque isso é muito... O que me encanta e o que não me encanta. Você começa aqui falando sobre pessoas. Um inspirador. Você ama pessoas. E todo o TDAH, ele tem também um encantamento. Por exemplo, exatas, eu nunca fui muito bom. Né? Só que, quando eu tinha professores amorosos, encantadores... Afetivos. Que apostavam, né? Em você. Eu era dez. Eu falava assim, como que eu tirei dez, gente? Eu sou péssimo. Aí virava, aí vinha aquela pessoa mais azeda, fechada e tal. Pronto, aí eu já caía. Despencava. Provavelmente você teve professores inspiradores. Pode ser. Exatamente. E não dá pra ter todos os pontos. Então, peraí, vamos falar. Professores, só seja professor se você quiser. Seja inspirador pra que a gente possa gostar de tudo, por favor. Eu amo todos os professores. Sim. Eu amo quem se dedica a ensinar, quem se dedica a inspirar. Amo mesmo. É um belo ofício. Mas vou tentar voltar na sua questão. Na nossa caminhada. Eu sempre tive fé. Eu sempre acreditei que eu ia dar certo. É uma brincadeira isso, gente. Por favor, não vá usar nem isso, não. Eu falei assim, eu era rico, mas não tinha dinheiro na conta. Entendi. Não tinha chegado. Mas eu já... Você já tinha vencido. Você já tinha vencido. da nuvem. É isso. É quase o Bitcoin. É. Então, eu sempre... Eu sempre tive esse temperamento de sucesso. Eu... Sem ter nada, eu me comportava como uma pessoa bem sucedida. Porque eu sabia que era um processo. Eu sabia assim, eu olhava, vou fazer o teatro, vou fazer essa peça, vai dar certo. E engraçado, um dia, em consulta, a Bia falou que eu sou pessimista, que eu não sou otimista. Porque o perfeccionismo estava nesse lugar. Você me falou um pouco isso. E eu sempre me achei otimista. Mas eu não sei como, eu sempre acreditei muito no meu poder de realizar. Mas eu tenho uma família... Que é visionário. Visionário. E eu tenho uma coisa muito doida. Eu gosto, eu sempre falo assim, me chama pra sentar em pepino grande, pepino de pequeno, descasca você. Porque eu gosto do desafio. Eu não gosto de coisa... Não me fala assim, ai, fulano brigou com fulano, vai lá resolver isso. Eu me falo assim, ó, deu pro Mano Alvará, cancelou, fechou, deu um problema, me chama que eu vou. Entendi. Eu gosto... Desafio. O desafio tem que ser grande. O fulano não quer falar comigo. Não, essa semana me falaram assim, uma pessoa da minha equipe, não, fulano falou que presta o serviço pra gente, mas que ele não fala com você. Eu falei, ah, tá, peraí, desliguei da pessoa e falei assim, como assim, você falou que você não fala comigo? Ah, não, não é com você não. Ah, então tá, não, tá tudo bem. Eu sou muito prático nessa hora, objetivo, e eu enfrento o problema e eu vou. Não sou assim sempre, não sou assim pra tudo. Mas eu tenho um mecanismo também de defesa que eu acho que foi muito útil pra eu chegar onde eu tô. Tinha momentos que eu sabia que eu não podia me decepcionar, que eu não podia receber um não naquele momento, que aquilo iria me enfraquecer. Então, quando eu não fazia. Como assim? Me dá um exemplo. Eu quero muito, muito, muito ter esse escritório no shopping da Gávea e fazer isso. Mas se eu soubesse que aquela hora, se eu tentasse, ia dar errado, eu deixava pra tentar na hora certa. Com as pessoas certas? Com as pessoas certas. Eu não sou calculista, não é nesse lugar, mas eu tenho uma sensibilidade. Intuitivo, seria? Eu adoro essa palavra, né? Intuição é inteligência, no dicionário, inteligência de decodificar, que é traduzir, os símbolos. Os símbolos, exatamente. Eu sou muito intuitivo. E aí, as pessoas falam, ah, é bruxo, né? Não sei o quê, tá, tá, é, não sei. Ao mesmo tempo que eu tenho muita fé, tenho muita fé. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais crê no ser humano, crê no universo, crê na natureza, crê na palavra, crê na atitude. Mas, ultimamente, eu tenho me sentido um discurso, um, com um discurso meio reflexivo sobre religião. Isso é uma coisa que anda me, até me, não me perturba, porque eu me permito pensar fora da caixa. Porque eu acho que tem muita gente que tem religião e não tem fé, e eu acho que ter fé e crer, independente em quê, se tiver te movendo, já tá valendo. Até rimou. Então, você atua dentro da espiritualidade, não da religiosidade. É, eu acho isso, eu acho que tem uma energia superior que eu chamo de Deus. Eu morei... Tem um lado muito legal, né? Que eu não sei se você sabe. Eu chamo de fonte... Você morou fora. Suprema. Eu morei na Arábia Saudita. Fonte Energética Suprema, que é FEZ. Fonte Energética Suprema. Suprema. FEZ, é bom. Eu morei na Arábia Saudita. Pois é, dois anos. Duas vezes, inclusive. Eu fui dirigir um circo lá. E... Mas assim, do nada. Eu vou te contar como. Minha vida é um palco iluminadíssimo. Quantos anos você tinha? 19. Com 17, ele tava aqui desenhando. Com 19... Com 15. Eu fui pra Arábia, eu dirigi um show com 40 artistas no meio do deserto, num parque temático, num país que era proibido o cabelo comprido. Eu dava um nó, botava dentro do cabelo. Não podia mulher trabalhar. Do lado do meu... Eu conto isso no show também. No lado do meu circo, tinha uma empresa da família Bin Laden. Porque Bin Laden é sobrenome, né? Ele é Osama. A família dele é a segunda família mágica de Jeddah. De Jeddah, que é a cidade de onde eu morei. E tem uma família que era muito amiga do rei, que era o seu nasci, que é um shake. Ele montou um parque e fomos dirigir um circo lá. Eu tinha 19 anos. Só que eu fui criado numa família aqui monogâmica, né? Minha mãe cheirava... Mãe, é verdade. Pai, ela fazia isso. Minha mãe cheirava a camisa do meu pai pra ver se eu tava traindo. Minha mãe abria... Minha mãe abria a carteira pra ver se tinha bilhete. Minha mãe via se tinha marca de batom. Então, eu acreditei nisso. Quando eu cheguei lá, os meus amigos tinham cinco mulheres. Só que eu tinha 19 anos, tinha vindo de São Gonçalo. Eu saí de São Gonçalo em 2003, fui morar direto em São Paulo, com a Cintia Bravanel, que me levou pra trabalhar no Grupo Silvio Santos, no Teatro Imprensa. Aí, eu tinha 19, 18 pra 19. Aí, minha filha nasceu em janeiro. Em junho, eu fui pra Arábia. Então, eu não tinha vivido nada. E aí, de repente, tudo... Por isso que eu acho que não existe certo nem errado. Existem costumes e culturas. Aí, tudo aquilo que minha mãe me ensinava, ou que ela agia, e que eu acreditava, e que eu percebia, quando eu olhei pro lado, eu falei assim, é diferente, e tá tudo bem. E aí, minha mãe me levava pra Igreja Católica pra gente pedir tudo. Saúde, prosperidade, todo mundo ia pedir. Porque na Igreja Católica, a gente pede, né? Olha, me dá isso que eu te dou isso, Deus, Jesus, Nossa Senhora, que eu amo. Mas eu amo todos ainda. Estão todos perto, tá tudo certo. Fui pra Aparecida Pé, tenho todos... Tá tudo bem. Todas as etapas. Tenho tudo. Mas assim, a gente pede. Aí, quando eu chego na Arábia, eles agradecem. Eles param cinco vezes ao dia para agradecer. Exatamente. E eles não pedem nada, e eles estão lá no meio de um deserto. Então, aquilo foi meu... Com 19 anos, eu tive a oportunidade de tomar distância da minha vida, de perceber o meu país, a minha cultura, a minha existência. De longe, né? De longe. Eu tomei distância. Exatamente. É a coisa da ilha, né? Eu fui pra muito longe, inclusive, né? Bastante. Saiu do olhar pra olhar o todo. E aí, eu comecei a ver que minha mãe... É que tudo que a gente vive aqui é cultural. É que tudo é só a forma que a gente aprende. E que as pessoas... Não é fácil. Eu não sou esse santo. Eu não respeito essas diferenças todas. Eu acho um monte de coisa uma bobagem. Eu não sou... Eu não quero... Não faço o tipo. Não é nesse lugar. Mas é uma puta reflexão. E você fala assim, o que a gente vive até hoje aqui foi o que inventaram pra gente. Foi escrito. É! É uma novela aí. Essa é do Mamião Carlos, a outra é da Glória Pérez. Exatamente. E são... E a gente é personagem dela e a gente também pode ir mudando. Mas, tentando, que eu não consiga, eu fiquei no meio do caminho, eu vou lembrando. Eu topei todas as oportunidades. Eu aprendi um pouco... Mas qual foi a primeira? A primeira grande. As primeiras oportunidades eu me dei. Tá. Eu produzi uma peça com 15 anos. Eu produzi essa aqui, o Marcos, foi ator. E aí eu produzia, eu dirigia. Mas não, a minha primeira oportunidade foi com 9 anos. Um grupo de teatro foi na escola da minha mãe. E a Bennett, que é a pessoa que me deu essa oportunidade, ela tava montando o cenário. E eu, muito disponível, interessado. Eu sou muito interessado em tudo. Curioso. Curioso de tudo. Quero ouvir tudo. Elisa Lucinda que fala, eu nasci no mesmo dia que ela, né? Que ela adora ouvir a conversa na fila. Eu também. Eu adoro saber da vida alheia. Eu adoro olhar pra uma janela e ficar inventando. Imaginar o que que tá acontecendo lá. Por que que eles estão conversando lá? Por que que tem... E isso eu faço nos Estados Unidos, que as janelas são lindas. Bota aquelas luzinhas, eu fico olhando. Aí eu falo, minha filha agora morando em Nova Iorque, aquelas ruazinhas com apartamento térreo. Térreo, sim. Aí você fala, meu Deus, tem um gato na janela, essa mulher é limpa, essa mulher é suja, é uma mulher que mora, é um homem. Mas por que pendurou tanta coisa? Tudo a gente quer. Eu quero identificar a pessoa. um livro que eu li três vezes é A Vida do Disney. Eu acho que eu tô falando demais já. Não, meu amor. E esse livro, esse que eu li três vezes, chama Magia Disney, e é da Ginha Nader, que eu não sei se ela ainda trabalha. Ele lê. Porque eu fui obsessivo. Mas aí é o quê? É o foco, é o hiperfoco. Tem toda a conexão com a história dele. Eu li A Vida da Elis, eu li A Vida da Elis cinco vezes. Tem coisas que me pegam. E aí, o Disney, o pai dele, batia nele. Porque ele, as pessoas, não sei se as pessoas sabem, ele morava na roça, e eu tenho essa coisa bem parecida com ele. Graças a Deus, eu não tinha uma família, meu avô e minha avó, que me levaram com dois anos, não me toliam de nada. Mas o pai do Disney brigava porque ele desenhava flor com boca e olho e carinha. E eles achavam aquilo o quê? Estranho. No mínimo. No mínimo. Exótico. E ele fazia frutinha com carinha, entendeu? Então, aquilo... Chocou. Chocou. Em que ano, né? Eu fazia isso em 87? Ele fez isso em... Deve ter sido. De 30. De 30, 40. Deve ter sido. Ou um pouquinho antes até. Então, assim, eu tive essa oportunidade também de exercitar, e eu sempre cruzo a minha vida com o Disney. Que arrogante. porque ele tem... Mas eu acho que é a inspiração. É a minha inspiração. Ele tem uma frase que eu pego tanto pra mim, que pena que eu não falei antes, que ele fala, eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor. Bem menor. Isso mesmo. Isso é tão maravilhoso. Isso é. É maravilhoso. Eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor. É que nem ser honesto, né? Melhor ser honesto. É melhor ser honesto. É menor. É menor. Bacana essa. É, eu queria que ele tivesse falado assim, eu prefiro ser calmo porque a gente sofre menos. Às vezes ele não falou pra eu não me inspirar. Mas eu acho que ele era inquieto também. Não, ele era insuportável. Ele era insuportável. Ele era... E ele era insuportável porque a genialidade dele fazia ele desobedecer quem ele mais amava e quem mais amava ele que era o irmão. Quando ele quer... Quando ele joga fora Branca de Neve devendo tudo. Ele pega tudo que a família tinha mais um pouco e joga fora o filme porque não ficou bom. E olha pro irmão e fala consegue de novo mais 3 milhões de dólares. É. E o irmão faz como se eu já consegui? Como? Tava ruim. Ia lançar e não ia dar certo. Então ele também era obsessivo. O trapo perfeccionista também. É, obsessivo. Mas eu não sei. Eu vou falar de um tema que eu acho que eu nunca falo. Nunca falo. Eu não sei também se tem uma coisa eu não sabia que eu era gay. Eu nunca falei isso assim eu acho. Com 5 anos de idade. Não sabia. Nem com 7 nem com 8. Eu acho que o nosso cérebro é um pouquinho pensa diferente. porque a gente também que de repente faz parte de uma minoria que não é minoria que é maioria que eu não sei. Eu acho que é uma minoria que é uma classe não sei. Eu questiono. Ou dos assumidos. Aham. E eu não quero que ninguém brigue comigo por isso. Não briga comigo gente eu não gosto de apanhar. Não. É. Assim a gente tem meio que uma obrigação se na minha família na minha própria família todos me amam loucamente dariam a vida por mim mas eu acho que eles tem mais orgulho de mim e eu falo isso pra poder que eu entendo a dor de muita gente porque eu venci porque se eu não tivesse você acha que se não tivesse vencido não seria igual a postura seria totalmente diferente seria diferente você acha o meu pai não postaria foto comigo e nem diria pra todo mundo ah ele é o dono do teatro então você tá falando aqui de uma certa maneira quem é uma minoria precisa acaba tendo quase que uma obrigação de vencer obrigação de vencer pra ser respeitado pra ser amado não só pela sua família mas pela sociedade pela sociedade você acha isso isso ainda hoje eu tenho certeza você tem certeza eu a certeza é só minha tá gente é o que a gente entra no sentido que muito pai muita mãe né quando fala ah sou gay né eu sou tô em dúvida eu acho que não é a falta de amor ele vai continuar amando mas é aquela preocupação do sofrimento de como vai ser legítima legítima e talvez esse dar certo acalme 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 eles do tipo assim não vão maltratar meu filho porque meu filho vai ser respeitado ele tem uma como é que eu vou dizer ele tem um status ele tem um nível de poder ele tem um respeito das pessoas admiração eu entendo é legítimo só que eu também eu tenho 39 anos isso há 30 anos atrás era pesado meu pai eu não podia lavar louça apanhava meu pai falava pra que você vai fazer isso aí eu falava assim meu pinto não vai cair eu já falava meu pinto não vai cair porque eu sentia um preconceito mas eu não queria ser gay entendi eu casei com a mãe da minha filha eu falei que ia ter 11 filhos eu queria ter um monte 11 eu queria eu queria ter um circo dentro de casa eu queria ter um time de futebol 12 a 2 eu queria ter muitos filhos eu acho lindo família nunca foi uma questão pra você é eu não queria assim eu fui preconceituoso eu tinha um vizinho com você comigo eu acho que eu fui zeloso comigo eu me poupei de dores quando eu já senti atração por homem mas um nunca falei isso pai mas de repente alguém dava em cima de mim eu não gostava quando eu tinha 15 anos eu achava um desrespeito comigo eu falava como assim mas eu tô falando gente de uma coisa de quantos anos atrás de 25 anos atrás quase exatamente né então nós vivemos outro mundo eu tenho uma coisa que eu gosto de falar sempre eu nunca fui amigo do Paulo Gustavo amigo que eu digo assim nós não éramos íntimos a gente oi 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 sim do meio do meio colegas eu acho que o Paulo foi uma das pessoas que mais serviu pra humanizar a família gay o gay que fala com todos a piada que pode ser pra todo mundo independente independente eu acho que ele tem um lugar a coisa da construção de uma família ele que fez isso exatamente isso é dele isso é assinado por ele muita gente fez mas ele conseguiu eu acho que colocar um selo ele selou ele selou como uma coisa eu acho que ele cumpriu uma missão de um nível que acho que a gente não calcula ele trouxe mais leveza pra não ele deu credibilidade ele deu um selo de credibilidade até porque muita gente via também assim é pederasta eu já escutei muito isso falava-se muito isso é pederasta sabe e como se o gay fosse uma tem uma coisa que eu sinto do Paulo que é assim do Paulo e de muita gente muita gente tem crédito reputação e você pode favorecer emprestar fincar bandeiras se você entende que você pode ser útil à sociedade e é nessa hora que eu digo assim o Paulo teve uma história linda aí eu uso a frase da Cissa que eu não sei bem mas vou tentar reproduzir da Cissa Guimarães que quando ela foi eu acho que no Fausto que aí o Fausto falou assim poxa ela teve uma perda muito grande uma dor irreparável ela superou uma dor perdeu perdeu aí ela fala assim desculpa Fausto eu não perdi eu ganhei 18 19 anos não sei do amor mais puro do mundo então eu acho que se a gente eu acho que a dona Deia que eu também não conheço eu acho que essa alegria dela de viver eu acho que não sei se inconscientemente mas até que inconscientemente que ela leva hoje né porque ela podia estar doendo até hoje mas eu acho que ela tem é o orgulho do filho que ela teve eu acho que ela tem consciência do que ele representa ela assumiu levar o legado é e ela representa é Lucinha é Lucinha é Lucinha era Ujo que assumia aquele filho Cazuza Cazuza é vivo na Lucinha é vivo na Lucinha é vivo na Lucinha minha amada Lucinha saudade é o Viva Cazuza é outra eu me meto em tudo eu sou tão doido tava fechando o Viva Cazuza ligo eu pra Lucinha falo então eu tô preocupado que tá fechando o Viva Cazuza se vocês quiserem eu assumo que é a fundação que trata crianças que nasciam com HIV e aí eu liguei e aí a resposta que eu tive foi hoje já não é tão mais necessário já fizemos a nossa parte a nossa história tá tudo bem sabe quando eu te digo que eu sou mas é porque até porque hoje as crianças não nascem mais né porque já existe medicamento já existe medicação na época não não tinha não tinha então eu sou essa pessoa eu sou muito curioso com tudo eu quero me envolver com tudo eu acho que a minha disponibilidade de estar em todos os cenários pra vida me fez ser esponja eu a mãe da minha filha diz assim você é filho de costureira? porque na hora de fazer a roupa do Patati Patatau eu fui lá cortar pra mulher saber como eu queria e aí se eu for fazer eu fui fazer minha obra aí eu bato o nível tá errado eu falo não tá fora do nível a pessoa fala como você sabe? aí eu pego distância do palco chamei um senhorzinho o seu Bernardo que acabou de falecer construiu os principais palcos do país falei seu Bernardo tá um pouquinho torto pra direita aí ele falou faço o palco há mais de 50 anos eu falei tudo bem respeito mas se o senhor puder passar trena lá só pra conferir só pra conferir ele falou dois centímetros pra direita eu falei eu notei eu notei então eu acho que essa minha disponibilidade em viver em conviver em ouvir em estar foi me dando essa universidade da vida porque o objetivo de uma universidade é um pouco aprender um pouquinho de tudo então assim meu pai meu pai trabalhou com política meu avô tinha o dom da oratória acho que falo bem porque fui bom ouvinte porque eu não li eu não li como é que eu tenho vocabulário da onde que vem da onde vem bom ouvinte eu achei uma forma de aprender uma determinada coisa que eu não podia eu sou péssimo se você me der um TP aqui eu vou ler mal porque eu vou querer improvisar porque eu vou querer fazer uma brincadeira naquele espaço ali eu sou muito ruim no TP eu não consigo porque a minha linha de raciocínio ela vai levar nunca seria jornalista nem eu não mas eu é porque porque você concorda a gente tem tanta opinião que se me desse eu sou um âncora do JN eu ia falar assim me dá a notícia eu também eu ia dar a minha opinião isso é que eu passo me dá a notícia que eu passo com emoção com tudo por isso que eu amava o estúdio I que agora tá a Sadi maravilhosa e a era a nossa querida Maria Beltrão Maria porque a Maria tinha uma sensação que não era TP ela dava opinião dela e isso me encanta tão mais espontaneidade eu acho que humaniza humaniza eu acho eu acho que um bate-papo eu acho que em qualquer lugar da vida se o professor entende que ele tá ali pra bater papo com os alunos e contar um monte de fofoca do passado ou explicar curiosidades as pessoas vão absorver absorver muito mais com certeza as coisas eu acho que a gente é mais ou menos o que Platão falava então me conta como é Platão a escola de Platão era muito nessa coisa bebam nos que já vieram antes é isso é isso é isso hoje quando a filosofia agora tá em moda né mas todos os mestres da filosofia Sócrates Platão Epiteto Epícoro todos tinham isso né os caras estudavam e tinham seus alunos em praça eiam conversando eiam falando eu faço isso de forma sem conhecer sem ser um estudioso eu faço isso assim é como eu te falei dos velhos dos que passaram eu amo a história eu amo saber como faziam outro dia eu descobri que você bebe na fonte é uma maravilha eu descobri uma coisa que eu acho tão divertida porque todo mundo quer cortesia do que a gente tem pra vender que é o ingresso e acha que é ah cortesia cortesiaço seu amigo então não me cobra consulta mas é o que eu vivo dela caramba ah não vai na minha peça não como ah não ah meu dente aqui não não dá tudo bem mas aí eu ouvi uma coisa muito legal do dono do teatro fundador do teatro Princesa Isabel ali em Copacabana Orlando Miranda ele falou assim falou que antigamente no Bordeiro que é o nosso documento que fecha ele falou que não vinha cortesia vinha escrito favores porque se a gente se a gente pensar a gente tá fazendo um favor sim de te deixar assistir sem você pagar sim então eu eu sou um curioso da etimologia das palavras eu sou um curioso da história de onde a gente vem pra onde a gente tá indo eu acho que essa minha essa minha jornada vem da minha fé com a minha curiosidade e eu te contei que tudo que eu consegui foi com a minha língua eu devo muito a minha língua ao meu dom de convencimento de olhar pra alguém e dizer assim Net claro em Bratel confia que eu vou construir um teatro bacana eu vou fazer isso 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 você disse que hoje você é dono eu sou dono dos teatros claro é Rio e São Paulo que era teatro Net antes era Tereza Raquel aqui no Rio aqui no Rio era Tereza Raquel isso vale lembrar que é o primeiro teatro de shopping do Brasil porque antigamente o pai do Collor construiu Cidade Jardim eu falo que é da classe J né porque não é Cidade Jardim mas inspirado nesse nessa estrutura de torres residenciais com pavimentos comerciais ele fez isso em 1955 já em 71 ela inaugurou ali antes eu acho que teve uma outra atriz famosa teatro Tereza Raquel que fez um outro fez um espetáculo num galpão antes da Tereza que agora eu não vou lembrar é não lembro tipo uma Ruth Escobar da vida uma outra dessas empreendedoras que fez o teatro gente olha eu faço teatro não sei a história do teatro direito desculpa aí a Tereza Raquel em 72 inaugurou e ela fez um teatro ali em Copacabana na Esqueira Campos e ali embaixo tinha um cinema ou ali onde tem um mercado hoje deveria ser um cinema entendi e ali e eu falo assim eu amo estar ali porque ali você compra um assento sanitário você assiste a Sandra de Sá em 80 que é a nossa peça e você compra um Vic Muniz no mesmo lugar exato você fala assim que é coisa mais kit mais Copacabana e ainda compra coisas antigas ainda compra as antigas porque é antiquários preciosíssimas exatamente então essa excentricidade é genial é verdade é genial estar ali é genial ter um teatro naquele lugar mas como que você resgatou como que eu resgatei porque os teatros ali ali era uma igreja eles foram decaindo a igreja comprou é a igreja a igreja nunca comprou a igreja alugou da Tereza tá ali só teve um dono a Tereza antes era o pai do Collor né Arnond de Mello acho que chama acho que é isso acho que é isso é sim é isso mesmo ele construiu e aí a Tereza construiu o teatro e foi dela até a igreja não não ela alugou pra igreja e depois a igreja devolveu ficou oito anos fechado isso mesmo e aí eu soube que muitas instituições e pessoas famosas e poder público tentou e não conseguiu e aí mais uma vez o impossível o impossível aí as pessoas falavam assim pra mim nem tenta não vá o fulano de tal uma grande estrela do Brasil foi e não conseguiu a prefeitura foi e não conseguiu o SESC foi e não conseguiu a produtora tal foi e não conseguiu você não vai conseguir aí pronto pronto aí coçou coçou acabou consegui aí eu aluguei o teatro durante muito tempo e aí depois com o tempo eu comprei o teatro levou um seis anos pra eu comprar sete anos e que ficou uma maravilha que eu reformei inteiro que eu demoli inteiro eu digo que dali ficou o cimento e a história que é o que é impagável a memória afetiva que as pessoas têm na primeira vez que eu entrei após ele reabrir né que aí já foi com você a ser o teatro claro a ser o teatro claro eu quando eu entrei que eu acho que era NET NET depois foi pro teatro claro e aí eu entrei aí não na recepção assim quando eu entrei aqueles rapazes aquelas moças com aquela roupa azul isso isso aí eu falei assim gente quem foi que teve essa sacação essa sacação que coisa assim a gente já já entrava aquilo ali já era ou você convenceu né porque aí você foi eu fiquei mais de um ano não você foi atrás de patrocínio primeiro com a Tereza eu fiquei mais de um ano parceria mais de um ano até que um dia ela me liga eu não sabia que ela era falou assim olá oi falei oi ela falou resolvi aceitar a sua proposta falei que proposta qual dela ela falou a Tereza falei que Tereza eu já tinha esquecido eu já não sabia mais eu já não sabia o que tava acontecendo Tereza Tereza Raquel vamos no café tal vamos conversar que eu vou aceitar a sua proposta e qual foi a proposta? a proposta foi de locação que ela não queria alocar só a locação mas o que você usou de argumento pra alugar que fez a Tereza Raquel falar vamos pensar o meu argumento eu só consigo vender o que eu acredito então o que que se falou? que aquilo ali não podia ficar parado do jeito que tava que a gente precisava de mais teatro e a história dela não podia ser paralisada paralisada e eu acho isso eu penso e eu falo aqui que se um dia eu morrer minha filha não quiser o circo dá pra alguém que ame dá pra alguém que construe que leve a história do Tivoli Parque eu convivi com o Tivoli Parque desmontado num terreno com mato até aqui em Nova Iguaçu aquilo partia meu coração quando eu ia pra casa do Orlando Orfei que era um lugar de história era um lugar de história mas você pegou o Tivoli porque eu peguei o Tivoli na Lagoa então essa história é bonita eu vou te contar na Lagoa Rodrigo de Freitas eu passei na frente do Tivoli várias vezes e aí um dia sentado na minha casa com alguns amigos na mesa eu contei assim e as pessoas perguntaram você hoje é dono do Tivoli eu falei é, sou e as pessoas falaram assim e você frequentou o Tivoli? eu falei não porque meu pai sempre teve, é verdade meu pai sempre teve muito medo de tudo eu nunca me quebrei na vida eu nunca quebrei um dedo nada porque meu pai é super protetor e aí eu dizia disse pras pessoas porque eu acreditava naquilo a gente cria falsas verdades ou meias verdades ou nossas verdades e aí ele falou aí a minha mãe falou eu falei assim não, eu não fui porque meu pai tinha medo não deixava aí minha mãe falou não, não era por causa disso não era porque a gente não tinha dinheiro mesmo pra ir e eu era dono do Tivoli naquele momento eu não tinha dinheiro pra ir no Tivoli naquele outro momento então isso pra mim é uma e não tá no lugar do dinheiro tá no lugar de saber quantas mil pessoas eu levei gratuitamente ao Tivoli quantos Fredinhos hoje tinham vontade de ir pro Tivoli e não tinha grana e eu consegui possibilitar isso Fred, então eu vou te contar uma história as duas vezes que eu eu estudava em escola pública escola Maranhão e aí fez uma excursão pro Tivoli da Lagoa nesse dia meus pais juntaram lá os caquinhos lá e pagaram e deram aquele no mimeógrafo aquela autorização pra eu ir no dia minha mãe passou mal e eu não podia ir pra escola perdi aquela oportunidade aí na segunda oportunidade veio alguém visitar a gente de campus e tal vamos levar as crianças e tal vamos aí na chegada o carro quebrou foi uma confusão do Tivoli voltamos pra Pilares e assim passou e o Tivoli fechou e eu no meu sonho ir ao Tivoli aí passou tá tudo bem acabou um certo dia eu acordo de manhã indo pro trabalho já morava aqui na Barra e eu fui e aí você falando assim de dinheiro não sei o que eu fiquei pensando gente como que a vida dá uma volta naquela época faltou dinheiro naquela época teve todas as dificuldades e hoje eu tô sentado aqui fui do lado do dono do lado do dono é incrível é incrível na realidade a gente não é dono de nada a gente é cuidador de muita coisa enquanto Deus nos permite a vida nos permite o meu desejo é que as coisas possam ter mais longevidade coisas boas os livros que você escreve eles são imortais como a bíblia que tá aí um livro que eu discuto mas mas tem coisas o Brasil é um país muito sem memória e assim você deixar esse ano o Tivoli comemora 50 anos que foi inaugurado não existia parque nesse país e o Orlando Orfei o italiano veio aqui e fez então o meu desejo era esse assim poxa vou voltar essa história e aí eu sou muito amigo da família fui lá pra dona Herta que é a viúva a viúva dele minha amiga querida é uma avó pra mim que eu amo que eu considero mais uma idosa de 89 anos foi vedetona vedetona do Moulin Rouge e ela construiu o Tivoli porque ele não queria muito parque ele queria o circo mas os maiores produtores de brinquedos do mundo são italianos então ela pegou um empréstimo no banco do Nordeste no Brasil e aí montou o Tivoli Parque aqui da Lagoa e eu dizia pra ela eu quero montar o Tivoli ela falou filho meu que ela mistura todas as línguas faz o circo faz o circo Orfei e ela falava pra mim eu falava eu quero fazer o Tivoli e o Tivoli nasce no meio da pandemia olha a loucura do ser humano eu tinha seis teatros parados um circo parado e aí eu tava indo querendo ir pros Estados Unidos montar um parque lá só que o circo nos Estados Unidos que é o Abracadabra na pandemia antes eu queria ir antes da pandemia mas no meio da pandemia eu falei eu não posso sair do Brasil agora eu falei então eu vou montar um parque aqui aí eu falei então eu vou fazer lugar aberto lugar aberto a praia fechada Eduardo Paz fechou a praia virou o Tivoli Parque a praia do Carioca e aí eu falei eu vou homenagear o Orlando Orfei e fui pedir a benção e fui fazer e comprei alguns aparelhos originais e refiz o logo em homenagem a fachada que era exatamente aquele original a fonte eu preservei e tive a alegria e o prazer de receber os bisnetos as famílias todas do Orlando Orfei a família toda que são pessoas que moram agora o neto dele um dos netos mais velhos acabou de passar 15 dias na minha casa mora nos Estados Unidos é uma família que eu tenho muito carinho tudo por gostar de história por gostar de quem faz por gostar de gente que tem vida eu acho que não, gente que escreveu a história que escreveu a história Orlando Orfei ele é o Disney brasileiro é com certeza e você traz alegria você traz vida traz alegria não, acho que ele ressuscita é eu tenho essa coisa da nostalgia de trazer de volta eu gosto do ressuscitar você é vintage é o vintage eu acho que eu sou aquele negócio que dá choque no povo ressuscitador ressuscitador de memórias eu inaugurei eu inaugurei o teatro Tereza Raquel com a dona Bibi Ferreira ainda estava vindo eu que produzi junto com o Ramã falei, eu quero vamos fazer com orquestra eu quero a Bibi eu quero a Bibi um dia ela me manda chamar em casa eu falei, nossa senhora vai dar problema vai brigar comigo sério, me manda chamar e aí ela não sai do quarto seríssima não sai do quarto manda entrar vem a Neide fala, ela está te chamando eu entro, ela fala assim eu queria te avisar que até na África já sabem que eu estou no seu teatro ótima mídia então e aí por exemplo Bibi com os ensinamentos eu nunca esqueço uma vez eu fui falar pra ela eu produzi peças pra ela dirigir e aí eu falei assim Bibi eu amo eu amo os ensinamentos eu queria um dia falar só as frases dos véios os véios que eu falo com tanto respeito com tanta admiração eu falo assim Bibi eu estava pensando no tal ator pra ser o protagonista dessa peça ela fala assim eu amo ele maravilhoso maravilhoso não, dava o selo não, ela falava assim ele eu amo ele é maravilhoso aí depois ela fazia assim ela falava mas galã, né às vezes eu acho que a menina é um pouco mais alta ele é mais baixinho mas ele é tão bom e ele não ele não tem ela ia montando ela não aí ela ela fazia com que eu percebesse ela jamais falava mal de ninguém então que eu percebesse que aquele papel não era o ideal para aquela pessoa aí eu falava assim é verdade o perfil ela falou é lógica, né a Bibi ela sempre usava essa coisa da lógica da lógica para as coisas e isso foi outro aprendizado assim da vida foi conviver um pouquinho com a Bibi um pouquinho com o Orlando e eu tento ouvir quando tem gente velha me interessa gente inteligente tem assunto que tem história para contar minha bisavó ficava no sofá e eu perguntava quem era minha tia da onde ela veio minha bisavó minha tataravó da onde vinha da onde vem meu nome quem é fulano da onde veio não sei quem mas meu avô italiano veio como porque que ele veio tudo me interessava então acho que eu sou um grande interessado da vida um grande fuxiqueiro da minha vida da vida dos outros eu acho que um grande fuxiqueiro também mas eu acho que um grande empreendedor mas assim você muitas vezes não teve juízo não tive você apostou é isso é irresponsável você apostou no castelo que não existia eu e o Disney é igual você soube o que aconteceu eu conto mas o Disney é de um irmão como que eu vou mostrar eu tenho minhas irmãs que me ajudam muito mas em outra realidade você não pode comparar o Brasil e os Estados Unidos claro que não economicamente entretenimento respeito a não dá não dá é outra realidade vi de um valor de ingresso eu falo assim é um absurdo você faz um musical que dá o mesmo trabalho criar o Cats e criar qualquer musical brasileiro dá o mesmo trabalho o Cats fica 30 anos em cartaz o Fantasma Manor 30 anos a gente não fica nem 30 meses e dá o mesmo trabalho e quando dá 30 meses é sucesso absoluto absoluto eu tive um na vida de 30 meses que foi o 60 com a Wanderleia pra ficar assim 3, 2 anos e pouco em cartaz é difícil muito então é um disparate essa história mas o próprio eu acho que as pessoas falam assim é uma pergunta que sempre me fazem você não tem medo? eu respondo o medo tem medo de mim ele não chega pra mas como é que você toma esse impulso? você toma a distância e vai eu não sou eu não sou tão esse kamikaze dessa forma assim não que por exemplo eu me ponho em riscos que eu tenho 90% do controle dele eu quando vou já pensei no plano A B, C, D eu penso como eu penso rápido eu já pensei tudo que pode dar de errado como eu posso evitar todas as coisas e 22 caminhos diferentes se eu precisar recorrer a uma ajuda ao auxílio eu fico muito impressionada porque assim eu tive em abril em natal pra dar uma palestra no teatro de rachuelo teatro imenso maravilhoso eles até estavam falando que queriam levar o Elas Brilham tava tendo uma dificuldade porque tava difícil de viajar exato tava difícil e aí eu falei eu não sabia que eu te conhecia eu falei é interessante o que você acha do Heder né aí ele virou e falou assim melhor produtor que existe generosíssimo o cara que tava fazendo lá pautando a peça e aí ele falou tem uma coisa tem uma coisa de classe que se você tiver no Rio e estiver lançando ele te manda um convite por causa da classe aí eu falei assim gente ele é mais empreendedor do que eu achava e aí a gente foi ali conversando aí eu falei assim mas por que que você não é um Heder ele falou não tenho coragem ele não sabe que eu te conheço a gente conversou isso que interessante mas pra você ter coragem mas pra ser feliz é preciso ter coragem pra viver pra viver eu falo tanto isso pras pessoas o Jabô dizia uma coisa que eu acho maravilhosa a vida gosta de quem gosta dela ai que coisa boa é lindo isso né por que que você não a gente podia criar essa coisa vamos falar de novo com o Bonner Bonner vamos terminar tipo o Fala Bela falando uma frase motivacional se lembra do video show do video show gente frase motivacional pelo amor de Deus eu acho lindo que a Ana faz Ana Maria que provoca uma reflexão ela abre o programa abre gente precisamos de mais Ana precisamos de mais Hebe precisamos de pessoas precisamos da risada é importante o que o Fausto fazia das risadas é importante ensinar as pessoas que podem chorar ensinar as pessoas que elas podem voltar mas vamos chorar de rir de rir eu amo chorar de rir eu amo chorar de rir mas também eu estava ontem conversando com a Sandra Sandra de Sá vou fazer a publicidade estreia dia 2 no Teatro Claro 80 anos 80 quem não viveu tem que ver porque a gente foi feliz vocês estarão lá olha a gente foi feliz e sabia é verdade então vamos voltar a ser feliz lá todo dia você viu o banheiro aqui o banheiro dela tem um quadro dos anos 80 dos anos 80 eu sou fissurada pelos anos 80 a gente tem o menor juízo a gente não sabia de muita coisa mas a gente mas as vezes ter juízo demais é chato esse momento que a gente vive agora eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho a levar mais na esportiva da risada da gente eu acho que a gente tem que acreditar mais nos sonhos e bancá-los antes de que você já querer o patrocínio daquele sonho mas quando eu digo essa coisa eu quero voltar numa discussão que eu nem tive com a Sandra na época do Sararacriolo para muitos era só uma música única né era uma música que era bonita que era legal que era black music que era tem uma história maravilha ela eu digo que ela é uma bandeira ela não tem bandeiras ela é uma bandeira mas hoje é um hino hoje é uma libertação nem sei se eu posso falar isso porque eu não tenho poder de fala nesse lugar mas na década de 80 muita coisa acontecia e era muito bom tudo que o Cazuza cantou é de um valor sabe quando o o Lulu fez a cura aquela música naquele momento né o Lulu é o cara que mais tem hit nesse país você no primeiro acorde como sabe o que é todas ficaram imortais roupa nova o que é o roupa nova o que é o Lulu eu me arrepio de falar sabe a Xuxa é a Xuxa por conta da década de 80 sabe então até o nome da peça ia chamar a década que nunca acabou mas por uma questão de estrutura da trilogia porque chama 60 década de arromba isso 70 década do divino maravilhoso e agora é 80 década do vale tudo por conta da novela por conta da música por conta de tudo né que são palavras e frases que tinham a ver com a década que resume que resume bem né mas naquela época eu percebo que por exemplo eu sinto que o próprio Cazuza o próprio Lulu porque o Lulu é um grande ativista da felicidade do amor é verdade ele tem uma música nova pena que agora eu não vou lembrar e sempre muito pra cima ele tem um álbum que chama que ele é sócio do amor eu acho isso tão maravilhoso ele se intitula né você ter Lulu nesse país você ter nossa amada Rita exatamente explicando a diferença de amor e sexo que maravilha então eu acho que é isso que a gente tem que tocar é isso que tem que tocar a gente é isso que a gente tem que refletir é isso que tem que estar os programas a TV Globo todas as emissoras a gente precisa botar mais felicidade na vida das pessoas por exemplo agora eu achei super interessante essa história que eu já teria feito isso há muito tempo mas os jornalistas que eu amo o jornalismo brasileiro eu amo Globo News amo jornalismo amo amo que voltou linha direta eu acho que é fundamental e o Bial faz isso com uma maestria maestria genial é igual a sua existência de utilidade pública é utilidade pública então porque assim a gente tem também tocar nesses assuntos mas uma fatia da parada uma fatia grande tem que ser falar de ser feliz porque a gente é formação é alfabetização a gente é ensinado assim então a gente é ensinado a rir felicidade é verbo né é verbo vamos né vamos conjugar você tem que conjugar tem que conjugar e você tem que ensinar a conjugar porque as pessoas acham felicidade assim quando eu tiver minha casa não sei o que quando eu tiver não sei o que lá a casa de campo não é nada disso felicidade é esse movimento de você tá indo dando vazão aos seus sonhos à sua paixão mesmo que você não chegue lá mas você tá devia ser proibido conjugar felicidade no futuro só no presente mas é não é só pode ser e também deveria ser pecado no passado é proibido no futuro e pecado no passado perceba o hoje viva o agora e na realidade é a única coisa que a gente tem que é a frentança no meu livro Felicidade eu falo sobre isso hoje eu vou dar pra você eu fui no seu lançamento eu estava é levei pra ela lembro então hoje ela vai escolher o que ela quiser já li felicidade é verbo a gente conheceu ela faltava uma semana no teatro não no teatro é que ela foi e ela tava embarcando ela foi e aí a gente falou aí ela foi e falou ai gente infelizmente eu não vou tá mas a gente falou a gente manda a gente manda e eu fico muito e ah não sei se tá acabando mas uma coisa que eu acho bacana da vida que eu levei ou da vida que eu levo do que eu tô construindo uma história boa que eu acho que é um pouco reflexo do meu temperamento e eu acho que da nossa do que a gente semeia na vida né do que germina da gente é primeiro uma coisa que eu falo muito que meu propósito de viver é fazer pessoas felizes porque eu poderia ser bom em qualquer coisa gente é tão Rita Lee né você já viu quando ela acaba a primeira biografia que acaba sendo lançada a segunda na primeira livro da biografia dela tanto que ela faz assim segunda biografia né mas na primeira segunda autobiografia ela fala alguma coisa assim que tudo valeu a pena tatatá tatatá mas o maior orgulho dela é que ela fez muita gente feliz que é aquela música talvez ainda faça um monte de gente feliz e que ela teve esse privilégio né e eu tenho essa coisa muito doida na vida essa obsessão de assistir o espetáculo que é a plateia eu faço um show pro público mas eu me divirto e eu me emociono com o público como espectador assistindo o público você é um tiete do público porque é pra ele é pro público que eu faço você escreve eu escrevo pro leitor eu escrevo pro leitor e durante muito tempo eu fiquei meio encucada porque tinha gente falava assim ah mas você tá popularizando muito isso você tem que escrever pra academia eu falei academia querido cada um que vai estudar porque tem que saber agora eu quero comunicar com o público mesmo eu quero ser popular eu falo pro Marcos assim quando a gente tá escrevendo peça nova ele escreve ele pesquisa gente o Marcos é o Marcos Now que gravou também um episódio aqui com a gente que é um gênio meu ex-marido que ele contou como a gente se conheceu criativo super criativo publicitário ator uma coisa linda que são esses docu musicais docu musicais é documentário musical que a gente porque essa coisa de falar de história de documentar é trazer a história de forma muito inteligente é muito interessante a gente ama fazer e é uma fórmula inesgotável e que eu digo mais as escolas tinham que passar eu quero fazer um sobre amor agora que tal perfeito a história do amor eu quero fazer a história do amor toda forma de amor eu quero o que que é amar da onde vem amor o que é esse tal de amódio da onde que vem tudo isso eu quero discutir esse sentimento é o você sente é da onde ele vem pra onde ele vai como como as pessoas o que que ele move né eu acho que você só é feliz se tiver amor você só o amor pra mim eu tô nesse momento de falar de amor e eu acho que as pessoas eu fiz o elas brilham nós fizemos nesse momento que a mulher que ainda tá em cartaz que ainda tá em cartaz volta agora em outubro a turnê vamos fazer 12, 13 cidades vou aproveitar a sua audiência e agradecer a Brasil Prev que é a nossa patrocinadora com o Ministério da Cultura que voltou que está aí e vamos fazer mais 12 ou 13 cidades com a Brasil Prev ou elas brilham que é um fenômeno que as pessoas falam que é a melhor coisa que nós fizemos até agora é lindo é lindo foi uma maneira de falar de empoderamento nós vimos três vezes nos emocionamos nós vimos três vezes e levamos muita gente lágrimas de alegria e de saudade e tem uma coisa no Elas Brilham que vocês falaram do empoderamento feminino independente de cor de opções e fizeram um resgate de uma história linda linda né essa coisa do documentário musical junta duas coisas que é a história mas a memória auditiva eu amo tanto mulher que eu acho que não me sinto capaz de casar com uma delas porque elas eu só tenho tanto defeito que elas não me merecem você gerou uma filha eu brinco isso assim as pessoas falavam como que dois homens é eu diretor o autor o diretor musical o diretor de movimento coreografia produtor todo mundo era homem figurinista como vocês todos homens vão falar de mulheres aí eu falava para 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 eu tenho bisavó eu tenho vó eu tenho filha eu tenho ex-mulher eu tenho tia eu tenho uma amiga se eu não entender de mulher se eu não puder homenagear isso é uma coisa que eu acho que é chata de hoje em dia eu não tenho poder de falar eu não posso falar de mulher eu não posso homenagear porque é uma homenagem é um resgate elas brilham é uma homenagem é uma homenagem total e é um é fortalecer isso e fomos convidados pela secretaria de cultura Dani nossa secretária de estado para fazer uma temporada não contei isso para ninguém ainda do Elas Brilham no Teatro Municipal do Rio de Janeiro no Verão do Rio imagina nunca um musical ficou em cartaz assim como a gente quer fazer 3, 4 semanas no Teatro Municipal então a grande mídia que nós queremos é fazer Elas Brilham porque Elas Brilham em qualquer lugar mas Elas Brilham no Teatro Municipal do Rio de Janeiro é como se abrisse mais um espaço mais um espaço para a mulher brilhar para a mulher existir eu adorei essa campanha eu acho que foi do Santander de algum banco que falou assim ah, podia ser um comercial bonitinho para falar de Dia das Mães ou Dia da Mulher mas vamos falar que as mulheres recebem 21% menos vamos fazer é verdade porra é quebrando esses paradigmas né engraçado mas eu tenho uma forma a minha forma de lutar a minha forma de ser panfletário a minha forma de transformar é promover reflexão com muita alegria com muito amor com muita emoção eu sempre digo eu sou muito prepotente eu digo que eu queria conversar com o Putin eu queria tanto conversar com ele porque eu queria eu queria poder falar russo conversar com ele e falar assim de verdade o que que essas pessoas que estão morrendo eu ia convencer se eu ia parar de alguma forma senão não ia me dar por convencido não ia né porque ele é psicopata exatamente o psicopata a gente não a barreira não vai ele não porque assim você convence qualquer pessoa que não seja psicopata tá então qualquer pessoa psicopata não é pessoa é criatura é boa então esse é o novo livro psicopata não é pessoa é criatura é criatura porque assim você toca na emoção quando você convenceu Tereza Raquel foi na emoção o que que você fez foi na emoção e eu sempre vou nesse lugar você não pode morrer seu legado não pode morrer você tem que passar você fez tanto vai parar exatamente o teatro tem que ir pra quem tem paixão como você teve paixão pelo teatro a paixão me move o Putin ele o prazer dele tá tudo ao contrário em subjugar em ter sob controle nada do que você vai falar vai fazer sentido pra ele entendeu é e a maior tristeza eu quero te frustrar não mas assim eu tentaria não mas eu não quero te frustrar porque a tua intuição tá bom se eu encontrar eu falo mesmo você dizendo tudo isso tá bom aí você vai dizer putz minha intuição falhou pode ser que ele não mude mas vai te ouvir mas a sua intenção e a não não vai refletir e a questão que ele tem do desafio ele vai conseguir vai ele vai rodar vai rodar mas ele vai chegar pode ser que não mude mas que você vai até ele você ainda vai chegar eu queria eu tenho coragem você sabe que eu queria fazer um programa eu queria muito fazer uma coisa pra tv ou pra internet não sei eu queria conversar com e sem o seu estudo porque o que acontece com o seu estudo você tem uma base que que de certa forma você superestima o público com o seu estudo porque você acha que as pessoas sabem metade do que você sabe e não é eu não sei nada do que você sabe qualquer pessoa é assim eu acho que as pessoas sabem de produção porque eu estudei eu acho que as pessoas sabem de teatro isso é uma barreira que a gente tem que romper a gente tem que romper a gente tem que entender que o que nós partir do pressuposto que a gente tem que levar o conhecimento ao outro é isso a gente tem que se fazer quase de ignorante daquele tema exatamente então como eu sou ignorante do tema porém muito interessado eu amaria entrevistar os maiores criminosos e assassinos do país porque eu sou tão interessado pelo ser humano que eu queria entender o que move mas de forma amadora de forma tipo a minha mãe quer saber tipo a minha avó quer saber porque aí você pode ser minha comentarista você pode ir lá e falar assim não é por isso 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 tudo bem mas eu queria fazer perguntas menos calçadas em em análises técnicas eu queria fazer perguntas bobas assim porque minha mãe perguntaria pra ele mas você não teve dó eu quero perguntar se ele não teve dó sabe meu amor olha só psicopata é é o que você quer que ele seja eles tem 100% razão zero emoção todo mundo que mata é psicopata? não a pessoa pode ser má todo mundo que é mau é psicopata? não você pode ter atitudes mais um psicopata é quando a definição de psicopatia não é se mata não é se claro se tem atitudes mais todos nós um dia tivemos alguma atitude ou teremos atitudes isoladas mais agora quando isso é o meu modo operandi da minha mente e que eu tenho a falta uma indiferença em relação ao outro por exemplo o psicopata ia te achar muito interessante muito interessante ele ia olhar pra você e falar que criatura tão hipertímica né tantos emoções tanto não sei o que lá e ele ia te estudar pra falar coisas que você quisesse ouvir é Chico Picadinho né aquele serial killer que matava Chico Picadinho e esquartejava que agora vai sair né porque vai acabar o manicômio judiciário não sei o que a gente vai fazer com Chico Picadinho com Champinha tudo na rua Chico Picadinho ele quando sacou que todo mundo começou a se interessar ele começou a dizer eu tinha uma mãe que não sei o que eu via ela ser estuprada ela tinha muitos amantes e aí pra vingar essa mãe que foi se prostituir eu comecei a esquartejar as mulheres buscando a minha mãe não era nada disso eles não sentem nada disso mas então então vamos lá uma provocação pra você pro público leigo você já falou isso muitas vezes de várias formas existe gente má que não é psicopata mas a pessoa o que que é a maldade? a maldade é quando eu não levo em consideração nada no outro mas isso é psicopatia sim então toda pessoa má é psicopata? eu posso ter um momento você pode um momento qualquer pessoa agora se eu somar sistematicamente a minha forma de existir é provocar o sofrimento e gozar com com a subjugação do outro com o sofrimento eu sou psicopata fazer maldade vicia? dá prazer? pro psicopata não é que vicia sempre foi assim é a única forma de prazer pra ele é o padrão dele agora se isso dá poder pra algumas pessoas que optam por ter uma mas tem um estudo científico de quando ele faz uma maldade alguma substância acontece no corpo dele no sentido você já falou disso também no sentido de uma substância que o organismo dele produz e ele se sente poderoso ele tem poder sobre aquilo é isso? ele normalmente já tem um psicopata sim agora maldade vicia num psicopata vicia tanto ele já é viciado em maldade que o serial killer ele começa escalando ele começa matando um animalzinho começa matando uma criança ele vai escalando essa substância hormônio não sei como vocês chamam desculpa a ignorância é o oposto daquele que quando a gente faz uma bondade a uma pessoa que a gente não conhece na rua e que a gente também se sente muito feliz sem interesse é o oposto a substância é a mesma a diferença é o que faz eu liberar essa substância por exemplo você vê a alegria do público você é a alegria do público a substância é a mesma a mesma o cérebro é do prazer é no mesmo lugar exatamente que loucura isso é você você hoje olha aí eu virei virei gente eu virei o jogo você teria direito a fazer muitas perguntas já matou aqui já deu três já deu três ali vai não porque só mais uma eu preciso entender é vocês falaram agora eu me perdi mas eu tava querendo a minha eu tava falando que é a mesma substância a diferença é o que faz você liberar aquela substância no seu caso por exemplo ver o público feliz isso te dá tesão isso te dá prazer tá mas a minha pergunta era um pouco assim é esse essa pessoa que tem os prazeres eles vêm de uma formação por exemplo eu aprendi a sentir prazer fazendo bem e a outra pessoa pode aprender por exemplo por exemplo eu nasci vendo meu pai matando sentindo prazer eu nasci vendo meu pai roubando eu nasci vendo meu pai é comportamental também ou é um distúrbio tem as duas formas tem as duas formas porque pode ser exemplo mas o mais comum é que é essa forma de de ser já venha desde sempre você só tá reforçando você só tá reforçando mas é genética ela pode ser assim filho psicopata é psicopata pode ser é uma probabilidade aumenta a probabilidade sim até o filho de hiperativo pode ser hiperativo claro é mas pode ser que não a mente humana é genial e a gente não pode esquecer que a gente vive num país que há muito pouco tempo atrás a gente tinha é é a escravidão os senhores de engenho que usavam e abusavam dos escravos que tinha o capataz né capataz no circo ainda chamamos de capataz capataz que que pegava o chicote torturava infelizmente no circo a gente a gente né a classe ainda chama é o líder de montagem né ainda na roça na fazenda ainda é né na fazenda mesmo sendo funcionários hoje com com tudo a sua capataz é o responsável é o chefe de de time de equipe né e eu e eu e eu e eu fiquei mudando porque ela chamava empregado chamam de peludo em circo que tristeza peludos então vocês tem no circo vocês tem um vocabulário a parte tinha mas eu mudo muito tá bom globo da morte no meu circo chama globo da vida claro o nome do meu show é abra cadabra eu vou chamar botar uma coisa no meu picadeiro o globo da morte esperando alguém morrer vai bater não aí eu chamo vai ter um traumático e aí eu fui eu fui construir essa linha de raciocínio do globo da vida porque eu falo que é a vida a vida é um eterno movimento uma hora você tá em cima outra hora você tá embaixo às vezes você tem que desviar e você tem que ter uma percepção do 360 pra não cair é o globo da vida é isso aí eu batizei eu fui o primeiro a chamar globo da vida então quando você fala globo da morte fala aqui não tem isso não não aqui não aqui não é a esfera é a superação humana e uma das coisas que eu amo do circo falamos pouco de circo uma das coisas que eu amo e aí eu vou te falar como tudo começou que deve ser tá quase no fim eu tô com medo do tempo pode ir porque eu ia perguntar pra um circo mesmo é o circo é a grande paixão da minha vida o circo é é de outras vidas se isso existe eu eu tinha três anos eu conto isso no show e meu avô e minha avó em Carangola me levaram no circo em Minas em Minas e aí tinha o palhaço fazendo um monte de bobagem ele fazia aquelas bobagens todas hoje politicamente incorretas e eu olhava pra minha avó minha avó tava dando risada gargalhando meu avô também todo mundo muito feliz e eu já tinha dentro de mim essa coisa fazer pessoas felizes então ali eu fiz a sinapse sei lá o que aconteceu isso eu quero ser isso é isso que eu quero da minha vida então eu associei o circo a um mecanismo de fazer pessoas felizes e fazer pessoas felizes me fazia feliz porque eu sou viciado nesse negócio entendi eu sou viciado o teu vício é ver os outros felizes eu amo estar num lugar com gente rindo eu amo estar num lugar de comédia eu amo estar num lugar de mas eu não sou mas é coisa louca a minha imperatividade não me permite muito festa, balada e muita confusão é mentira do eixo entendi entendi eu acho até que eu tenho eu já te perguntei isso uma vez mas eu acho que eu tenho uma pontinha de autismo assim uma coisinha leve que ao ponto de me tirar do se eu tiver três porque como eu fico assim eu falo com você aqui tem uma música lá eu consigo raciocinar com você e cantar lá cantar junto duas coisas inclusive eu penso melhor dirigindo eu fiz uma live ontem com a Sandra de Sá inteira dirigindo e eu falei coisas ótimas eu fui ótimo no improviso e foi tudo de verdade foi com alma dirigindo eu contei pra ela hoje ela falou você estava dirigindo eu falei eu estava dirigindo gente não façam isso não mas eu não olhava pra câmera é então assim eu consigo fazer duas coisas porque parece que meu cérebro tem tanto movimento que eu preciso ocupar um pedaço dele pra que o outro esteja inteiro em outro lugar é meio doido falar isso mas é como eu sinto entendi entendi eu preciso ocupar ele mas tipo uma festa rave você não dá conta eu nem entro nem eu me tira do a Ana a Ana tem um padrão é tanta informação que me é eu não consigo conectar em tudo vai me dando nervoso o meu é o shopping o shopping me agita mais aí é a imagem a Ana é mais ouvido eu sou mais a imagem muito estímulo de imagem ela me deixa um pouco fora você sabe que a Ana auditiva ela fica perdida minha filha mora em Nova York eu amo ótimo maravilha mas o meu lugar no mundo é Orlando sabe por que? é tudo verde é tudo igual tudo no esquadro a grama as ruas são todas no esquadro é tudo limpo não tem um lixo fora do lugar o meu autismo estético me gera uma paz as casas padronizadas na mesma cor aquilo me dá um o mundo tá certo né tudo no lugar tá tudo no lugar eu posso relaxar porque eu acredito que a gente se organiza de dentro pra fora mas o de fora pra dentro também dá um auxílio daqueles você falou uma coisa que é a essência da neuroplasticidade o que eu penso muda a realidade fora e o que eu pratico muda o meu cérebro dentro ai gente eu acho que vou mudar de profissão você sabe que há um tempo atrás em Orlando tinha um curso chamado neuromarketing e há muito tempo eu tenho vontade de fazer isso maravilhoso porque eu acho que é o que eu pratico sem perceber e eu queria entender um pouco mais desse negócio sabe esse as pessoas usam mais como poder de venda mas eu acho que a gente sempre vende a ideia a gente vende o raciocínio a gente se vende o tempo todo se você pensar bem todos nós somos um produto eu te compro todo dia tá gente eu compro a doutora todo dia porque o que ela fala eu paro pra ouvir eu amo eu vou te dar um livro meu que fala de neuromarketing que é o Mentes Consumista ai eu vou ler como um louco ai eu volto e comento exatamente que eu falo exatamente disso e hoje quem conhece mais de neurociência são os marqueteiros nada contra eu só acho que a gente tem que saber usar como usar não que a gente tem que saber até pra ser um consumidor livre claro a liberdade passa por isso mas dentro dessa sua linha ai eu já vou lá atrás dentro da sua linha de raciocínio eu tenho uma certeza absoluta eu sou obsessivo e eu poderia ser bom em qualquer coisa Deus me fez eu poderia ser não é obsessivo você tem esse traço forte perfeccionista não não mas eu sou obsessivo no sentido assim você não sabe fazer metade não sei fazer metade exatamente se eu fosse um traficante eu seria o melhor do país com certeza se eu fosse um assassino em sério eu ia ter matado mais que o Putin você ia entrar porque eu pego aquilo e eu vou como um doido eu quero então vai pra fazer circo eu vou lá vai ter tá um arranhãozinho tá a lâmpada queimada tá amassada a cortina tá tortinha ali eu fico pensando os funcionários na hora que você passa em revista vocês querem comentar gente gente deve ser isso porra lá dessa casa não eu devo pensar que você quando tá pra estrear alguma coisa você fica com aquele olhar detector de erros eu só procuro erros porque eu falo que os acertos é a nossa obrigação é o que o público espera eu tenho que ver o erro antes do público chegar você deve ficar tensíssimo né eu fico tenso e eu não perdoo a gente errar coisas simples se você me falar assim você teve um erro muito grave errou uma coisa gravíssima eu vou te apoiar porque errar faz parte mas não óbvio o óbvio mas o óbvio não é o óbvio pra todo mundo né lembra é verdade mas tem um basiquinho do óbvio que é tá limpo é óbvio tá o banheiro tem água é óbvio óbvio tem papel higiênico óbvio a escada tá segura aham sim não tá fedendo exatamente a lixeira tá com saco plástico exatamente papel higiênico ser bom aham é mínimo agora eu fico tão impressionada assim como você se dispõe a fazer e fazer bem feito eu me lembro que um dia você chegou e falou eu vou abrir um circo no Leblon foi você falou isso pra mim aí tá eu falei onde será eu comecei a passar pelo Leblon deixa eu localizar aqui aí tem um dia que eu vi ali que era antiga antigo PM né batalhão é o batalhão eu peguei uma liberação eu nunca vi isso na história desse país eu montei um circo dentro de um batalhão o batalhão funciona? funciona eu montei uma roda gigante eu não pude funcionar roda gigante senão as pessoas iam ver lá de cima como funciona o batalhão eu montei um circo no meio do Leblon no Leblon no meio do batalhão dentro de um batalhão aí um dia eu tô passando de noite tava chovendo aí eu vi uma luzinha assim eu falei aí peguei o telefone Alex já descobri onde vai ser o circo do prédio você tá louca eu já descobri é aqui no batalhão e aí eu te falo sabe como essa história nasceu? olha a loucura a obsessão eu chamo de obsessão não sei lá se eu tô falando certo e é verdade e é romântica mas me move no meio da pandemia a pandemia foi muito triste né? não pra tua área não mas não é só no trabalho não pra tudo pra tudo eu não era amigo do Paulo o dia que o Paulo morreu eu chorei como se minha irmã tivesse morrido porque eu disse assim morreu o símbolo o novo arquétipo da felicidade exatamente e pra mim mais como gay sim mais da minha classe mas ele falava com todas com todos eu as vezes quando falo pro Marcos Nauer assim vamos ser populares eu falo olha o Paulo Gustavo vamos fazer uma peça Paulo Gustavo comunicar com todos é maravilhoso é uma língua é palatável a felicidade é universal é palatável pra todo mundo e aí eu passando ali eu tava em frente ao Miguel Couto que as vezes andava de carro ia no lugar ia no teatro fazia minhas lives que eu amava fazer e aí eu vi uma lona branca uma lona eu nunca não sabia o que tinha naquele muro eu não sou do Leblon eu sou de São Gonçalo sim, sim, sim e aí eu fui descobrir que ali era um hospital de campanha isso mesmo na época da pandemia isso mesmo aí eu fui pro Google esse maps eu falei tem área eu botei na minha cabeça assim o dia que a pandemia passar eu falava assim é aqui que meu circo vou montar e no dia que estreou eu falei durante a pandemia cuidaram dos corpos e a partir de agora porque eu lancei logo depois da pandemia eu tô aqui pra curar as almas a gente precisava a gente precisava de felicidade pra recuperar o nosso instinto de lutar pela nossa felicidade e de crer meio a tantas perdas então e no dia da minha estreia eu levei médicos vários funcionários e pacientes que ficaram 3, 4 meses entubados ali que maravilha quando eles chegaram no mesmo lugar que eles foram salvos e tinha um circo mais um pedaço da minha história essa lápide fosse grande dava pra escrever essa historinha que eu amava porque é lindo eu gosto eu gosto de fazer coisa bonita e não é pra contar aqui ou pra contar ali isso me faz isso te dá tesão isso me dá tesão exatamente então você deu pra entender que você nunca será um psicopata é porque na minha primeira consulta com ela nem que você tentasse tipo assim eu quero ser o maior psicopata do mundo esquece não nessa é muita emoção é falta de emoção eu tenho muita emoção pra ser esquece nessa encarnação desiste nem entra na fila eu perguntei na minha primeira consulta com a doutora eu falei assim eu posso ser um psicopata tem chance porque eu não sabia não dá eu ri né é borderline mesmo ela já falou traços borderline não sei se ela falou traços pra ser leve é muita emoção é muita emoção é muita emoção olha a coisa linda porque você pega toda essa emoção e você transforma em produção é e emociona não é isso eu amplifico a minha emoção pra que ela impacte pessoas exatamente eu gosto desse lugar imagina se você não fizesse isso para impactar as pessoas você implodia meu amor é tu não tava mais aqui furacão você vulcão e a diferença é exatamente essa e a Bia pode trazer pra gente psicopata zero emoção traço border ou border muita emoção carrega na tida borderline depois estudem um pouco sobre meu comportamento digo uma coisa façam esse excesso de emoção gerar felicidade felicidade você conseguiu o tratamento sem saber de nada a cura de Lulu Santos a cura de Lulu Santos eu falo que a gente que a gente precisa descobrir antídotos para os nossos venenos nós o tempo inteiro é um autoconhecimento eu as vezes tomo meu Lexotan propaganda Lexotan me patrocina Roche 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 é porque assim eu odeio perder o controle eu não bebo eu não cheiro imagina eu com essa emoção se eu cheirasse se eu bebesse se eu fumo eu não gosto de cigarro eu não gosto de cerveja eu não gosto que bebam perto de mim porque eu acho que errar em sã consciência vá lá você aprende com isso mas agora você vai lá assim ai bati no fulano eu traí minha mulher briguei não sei o que empurrei porque eu tava bim a gente passa uma vida inteira lutando pra buscar o equilíbrio ai pra descontrair eu vou desequilibrar que papo torno é esse comigo exatamente comigo no cola comigo no cola peraí é pra ficar feliz eu vou ficar mais louco que você é pra subir na mesa nu eu vou subir mas em ser consciência em consciência de tudo que eu tô fazendo piro entro em mania falo minhas loucuras deu um BO todo mundo e não cuido de gente bêbada ainda tem essa né bebeu comigo vai sofrer sozinho eu não vou eu não fui no show com você você bebeu vai acabar com o meu show também o problema é teu e não pago álcool pra ninguém não gosto que tenha na minha casa álcool não sou adepto disso tenho eu se eu me drogasse eu teria mais amigos da classe ou de todos os lugares se eu me drogasse de repente eu teria até mais mais patrocínios se eu me drogasse eu acho que eu teria teria porque é beber é é social também eu sou meio antissocial trocaria hoje patrocínios é não mas tem um lugar que é ruim da minha vida que é assim que é chatinho eu não sento aqui pra beber eu sou super agradável mas você vai me chamar pra beber na sua casa eu vou achar chato entendi você vai me chamar pra dar uma risada e cantar eu vou aí se for passar o beck aqui eu não vou pegar a pessoa vai ficar constrangida em me chamar então entendi você não vai me chamar de novo entendi então mas isso não fez a menor diferença pra você é verdade não fez a menor diferença porque eu vivi isso com 15 anos eu fui numa casa de pessoas muito famosas e passou a bandeja meu pai e minha mãe não sabem passou a bandeja das drogas e eu fiz assim passou passei passou e eu continuei eu comigo mas aí eu te pergunto né onde você tá hoje de onde você tá hoje você vê essas pessoas ai tem umas histórias tão tristes você vê essas pessoas assim eu tô colocando não é nenhum tipo de crítica a pessoa que me levou pra essa festa que eu jamais vou falar porque eu já era preconceituoso eu sou preconceituoso com droga eu tomo canabidiol né você me receitou eu tomo lá tá tudo certo canabidiol não é droga não é droga não não mas as pessoas confundem e fazem piadinhas não é não tem nada a ver gente eu acho o seguinte eu não sou contra a legalização da maconha porque eu sou contra o tráfico é outra coisa eu não sou burro eu só não a princípio eu não preciso dela pra não tirar uma dor mas tem muita gente que precisa eu não posso falar isso de forma leviana eu não sou trouxa na história eu tenho esse lugar mas eu não preciso de determinadas coisas a história do Lexotan ela existe na minha vida num lugar pra me frear porque as vezes eu não me aguento porque as vezes eu tô num nível hard que eu tô dando choque eu não sei o que fazer com o meu cérebro em alguns momentos em mim eu tô me martirizando meu estômago tá dando gastrite sozinho é isso que eu tô falando tem gente que vai usar lá a maconha tem gente que vai ok desde que isso não sobe pra outras pessoas que não sobe e que e eu acho que tudo assim até o remédio eu faço o próprio Lexotan eu posso ficar um mês sem tomar isso pra mim dá uma sensação de eu sou aquariano não sei se o quanto eu acredito muito na lua é engraçado né eu não uma vez eu fui assinar um contrato meu primeiro contato com a Clara era de muitos milhões isso é famosa essa história lá dentro eu não sei nem como ele convenceu a Clara mas tudo bem isso foi 2012 e o meu primeiro 11 meu primeiro contrato com eles era muito era muito dinheiro e a história é famosa porque o presidente é o mesmo até hoje fizeram um evento até hoje até hoje o presidente master do grupo é o mesmo é o Félix é Félix amigo aí fizeram um evento que eu ia lá assinar o contrato pra ter dois teatros lá eu fui peguei a caneta quando eu peguei a caneta que eu fui colocar que falaram eu falei assim gente que lua é hoje minguante não assino não assino é que nem o Mercúrio Retrógrado mas você sabe que eu respeito assim a crença de todo mundo eu não gosto muito de determinadas coisas porque eu sou influenciável então assim você vai jogar tarot pra mim aí se você disser que veio o sol eu vou achar que é bom você achar que é um enforcado eu vou achar que é não sei o que me influenciam então assim eu respeito mas eu não faço entendi porque eu sou também viciado vou ficar naquele negócio assim ah vou ligar pra fulano tira uma carta sabe tudo vai ser entendi mas a lua é o seguinte meu amor se criança nasce na virada da lua se o mar vira se eu não acreditar nesse nesse ecossistema que vivemos sim a lua é um fato é um fato maré vamos cortar o cabelo na lua crescente ou cheia é cheia depende mas você sabe que eu tenho uma das coisas que eu tenho que eu tava falando só aquariano pra mim né pro aquariano a liberdade é uma é fundamental me sentir preso aquariano é me sentir qualquer coisa se você eu amo estar aqui com você amo amo essa história amo papiar mas se você falar assim você vem toda terça impossível eu vou sair daqui deprimido eu falo meu Deus terça que vem e se eu quiser viajar meu Deus e agora como é que vai fazer e aí mas se acontecer alguma coisa e aí virou um peso entendi entendi perfeitamente e essa busca de novidade também foi outra coisa que me fez bem terminando o circo o circo que eu fui lá como vi o palhacinho que era uma criança com dois anos foi o gatilho foi o gatilho dele foi o gatilho e eu acho que eu provei disso na primeira vez na vida ali e aí logo depois eu achei um filme que foi Saltimbancos Trapalhões também maravilhoso que eu assisti 30 vezes 40, 50 sei tudo falo pro Renato choro quando falo com o Renato falo Lucinha eu amo eu faço teatro por vocês então tem essa história do filme do Saltimbancos Trapalhões e de ter visto o circo pela primeira vez com três anos mas depois eu fui me identificando eu não sei se a minha vida foi virando um circo ou se o circo foi virando a minha vida ou se eu fiz da minha vida um circo porque o circo é a arte da superação humana é verdade e é o que eu tento fazer todos os dias na minha vida me superar inclusive com o globo da vida inclusive com o globo da vida eu tento ser melhor eu tento não errar as mesmas coisas apesar de errar sempre coisas que tá fora do meu controle às vezes tá no meu controle mas eu acho que eu ainda não consegui tomar sabe meus meus rompantes energéticos vamos chamar assim mas eu acho que uma das coisas que mais me encantam no circo é quando você entra você sai pensando você mesmo se você for no circo você fala assim ai eu sou legal mas quando você vê uma pessoa voando uma pessoa no globo uma pessoa dando tripa uma pessoa com 10 bolas na mão uma pessoa cuspindo fogo uma pessoa engolindo uma espada você fala assim é um ser humano e eu também se ele é capaz eu também sou eu acho que o circo inconscientemente faz a pessoa sair acreditando mais no ser humano eu posso eu acho que eu me porque eu sou um interessado pelas minhas atitudes então eu queria muito eu fiquei muito buscando aos poucos entender porque que eu amo tanto o circo o circo me dá liberdade eu tô cada hora no lugar a minha casa tem roda que é um sonho de infância eu consigo fazer pessoas felizes e me superar enquanto ser humano e promover essa reflexão de forma intuitiva nas pessoas e lúdica em todas as gerações em todas as idades em qualquer poder aquisitivo e estamos num redondo não tem ninguém a mais importante nada é isso meu querido vamos lá eu quero te fazer uma palavra e você vai me dizer o que vem na sua cabeça se você fosse um animal que animal seria elefante elefante é eu sei desse negócio eu amo elefante eu acho ele grande mas eu acho ele dócil não ele é muito dócil ele é um animal muito silencioso eu gosto do elefante na minha casa tem elefante eu tenho muitos elefantes eu tenho uma emoção no meu circo tem os animágicos você tem que ver que são elefantes de mentira em tamanho natural as pessoas vão e na época eu em Mônaco no festival da princesa as pessoas falam assim o Fred do abracadabra dos elefantes porque eu conheci os elefantes no circo e não abre a discussão se isso é certo ou não foram outros outro momento outra vida mas eu queria que as pessoas tivessem essa emoção então eu fiz elefantes em tamanho natural e eles entram em cena e as pessoas choram as pessoas se emocionam eu seria um elefante um elefante e adoraria uma música já que falamos de Rita já que Rita se foi eu gosto do amor e sexo é isso que ela fala amor e sexo amor e sexo que é em cima de um poema de Arnaldo de Abor de Arnaldo de Abor que eu acho maravilhoso eu acho isso lindo porque eu acho que isso é fala do amor e sexo mas ele fala que ele relativiza sem deixar banal e sem esvaziar porque nenhum nem outro nenhum nem outro porque eu odeio a pessoa fazer ai depende depende de que ela diz o amor é isso o sexo é isso eu gosto quando você propõe uma reflexão mas dá dois cenários eu não gosto quando fica você não inutiliza nenhum sentimento é isso que eu acho bom você dá a categoria dos dois eu acho essa música linda mas eu amo música só nessa peça agora são 400 nos anos 80 400 músicos tá é uma flor é o que eu gosto do nome eu amo girassol amo girassol acho lindo mas eu amo violetas porque tem uma coisa muito com os velhos com as minhas avós é uma coisa de infância é pequeno e belo mas a tua é girassol a minha eu amo girassol eu amo girassol eu não ponho em casa porque morre rápido e eu não quero eu sempre tenho eu tenho essa coisa que isso me entristece dele morrer mas quando eu vejo a Xuxa contou outro dia no Porchat que ela foi numa numa grande plantação de girassol acho que é um desejo que eu tenho sabe assim eu acho o girassol uma das coisas eu acho que o conceito dele é mais bonito do que ele buscando sol não é a luz eu acho isso ele se vira eu acho que isso eu acho que o girassol é a flor mais humana que existe mais humano e mais transcendente ele tá se virando sempre e ele reflete ele é um sol ele reflete aquilo que ele é lindo a gente olha pra onde a gente quer quer estar quer estar eu gosto é o tempo todo uma lembrança ir ao circo com três anos com os meus avós e ser a pessoa que eu sou e eu acho que eu devo muito a essa ida ao circo eu acho que foi o teu gatilho eu acho que ali eu nasci ali nasceu esse Fred logo depois daquele dia eu cheguei em casa eu queria porque queria pintar minha boca de vermelho de palhaço e aí não tinha maquiagem minha avó nunca foi muito vaidosa mas existia um remédio na época de garganta que manchava a boca eu lembro tipo mercúrio mas de garganta pode ser aí sabe o que eu fiz sabe o que eu fiz eu botei na mão já botei um pouquinho de talco pra ficar pastoso e fiz assim uma semana de palhaço porque não saia aquilo não saia aquilo não saia só que eu fiz de verdade a pessoa botava o spray e ficava aqui meu momento é essa lembrança eu queria se Deus falasse assim que dia você quer reviver eu queria muito reviver aquele lugar aquele cheiro aquele momento aquele palhaço aquelas pessoas e era um circo muito simples e naquela e essa simples engraçado meu circo ele é muito um dos circos mais ricos do Brasil no sentido de imponência mas eu tento tanto buscar essa raiz sabe eu boto feno pra dar o cheiro do circo sim tenho feno eu tenho as rodas de carruagem eu acho que ali eu me reencontro ali eu renasço ali não sei é de outras vidas se tem outras vidas é de muitas tenho 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 uma história com circo eu amo circo circo é a minha vida amo de verdade minha avó me sinto bem ela fugiu com circo com 12 anos mas aí o pai dela foi lá e pegou é verdade minha avó faleceu tem uns dois meses eu acho lindo isso de fugir ela fugiu com circo é fugir pra vida é fugir com a felicidade porque o circo remete a felicidade a alegria é a busca eu quero ir junto a eterna busca da felicidade ela contava isso pra gente crianças a gente podia você sabe você que conhece tem alguma proximidade eu adoraria que o Brasil que a gente é tão bom nisso que a gente fizesse uma novela de circo Glória Pérez se você estiver assistindo e conhece a Ana eu ajudo em tudo porque eu acho que o circo ele é primeiro o Daniel Filho nasceu no circo tanto que ele fez circo eletrônico o Dedé a televisão é um circo o Silvio Santos é fã de circo eu acho que o circo é a mãe de todas ali tem dança ali tem a superação humana ali tem música grandes nomes nasceram ali ali é redondo é circular todo mundo é igual e se a gente pudesse trabalhar uma novela só falando da superação humana uma novela da Good Vibes sabe da Good News eu acho que o circo é um lugar inspirador eu acho que a gente tem que ter mais circo na vida e denominar menos pessoas com pouco crédito de palhaço porque ser palhaço é dedicar a felicidade é de uma dignidade profunda você dizer a minha vida é em prol do sorriso do outro então respeitem Paulo Gustavo respeitem Renato Aragão respeitem Chico Anísio respeitem Tiririca respeitem Tirulipa que está comigo no circo respeitem Whindersson respeitem essas pessoas que se dedicam em redes em seus canais em seus livros a fazer humor o humor é fundamental é quase que um filtro para as emoções a mesma emoção com humor ela chega no lugar e a mesma emoção sem humor ela pode chegar no lugar que te destrói então quem te faz se você encontrar com alguém que te faça rir casa com essa pessoa quem que falava isso essa é uma frase que eu amo só no caso com a minha melhor amiga Su eu quero trazer ela tem eu não posso falar a idade dela mas a gente tem muitos anos de diferença muitos e ela é a madrinha da minha filha e ela é uma das pessoas que mais me faz rir aí eu costumo dizer que a gente é casado assim porque a gente eu vim rindo para cá eu vim rindo para cá sabe é bom então assim procure alguém que te faça rir procure amigos que te faça rir as pessoas que te fazem rir eu acho que elas restauram a sua existência com certeza com certeza a Xuxa falou lá eu acho que a letra até de uma amiga mas rir é o melhor remédio e é e é mesmo sempre e você vive rindo e você pode estar rindo em qualquer lugar do mundo e que você vai estar fazendo isso feliz essa minha amiga no dia do enterro primeiro morreu a mãe eu estava lá um mês depois o irmão eu estava lá o pai dela de 90 anos do lado tinha mais uma vaga olhou para ela e fez agora a gente tem que saber quem é o próximo vamos fazer paroímpa porque só tem uma vaga leva um tempo né não só tem uma vaga vamos no paroímpa porque ela com um monte de anos muitos anos com quase todos e ele com 90 então chegou nessa hora de discutir você pode ter o humor ali com certeza sempre sempre o humor transcendente o humor é fundamental e durante muito tempo o palhaço foi visto como algo menor com certeza e outra coisa que o Paulo Gustavo fez ele ressignificou e deu dignidade ao humor ao humor com certeza o que ele fez nos filmes dele e homenagem a mãe tudo isso é uma coisa que ele ressignificou o humor o terceiro filme dele quando eu saí do cinema aqui no Village a minha vontade era ligar pra ele falar assim você é o mais brilhante de todos porque ele falou do filho você lembra o filho que se vestia de Emília aquilo que ele fez é de uma poesia é de uma é de uma importância política e você faz política com humor com certeza você educa com humor eu digo mais você fala coisas muito sérias e através do humor as pessoas ouvem se você for falar sem humor elas não entram isso é uma coisa que a gente devia ministro da educação vamos dar aula de stand-up comedy para os nossos professores e fazer com que todos façam mas é isso vamos deixar estimular a prática da felicidade ué ri em sala de aula você fica de castigo tá rindo de quê exatamente quantas vezes eu era pequeno tá rindo de quê que história é essa ou minha mãe mandava engole o choro como se fosse um desrespeito ri é porque tem aquela outra frase que eu sempre falo errado que é bem semelhante né do Tom Jobim você sabe essa frase melhor do que eu que fazer sucesso é imperdoável é imperdoável no Brasil é imperdoável então a felicidade ela é algo também é você tem que ser feliz mas ninguém pode saber exatamente não fale seus sonhos não fale seus sonhos a gente vive numa sociedade que fale não fale seus sonhos não compartilha o que é bom da vida porque vai ter inveja peraí eu não faço nada disso ninguém sabe onde eu moro eu não posto minha casa eu não gosto se eu tô viajando não é sempre que eu posto eu posto depois é tudo bem a gente faz por diversos motivos por segurança não gosto que minha filha ande sozinha a gente vive num mundo diferente mas seria tão bom que a gente pudesse compartilhar momentos felizes e fazer outras pessoas felizes verdadeiros é claro o que tem mais é do fake news e outra coisa e tá tudo bem se a gente também pudesse abrir a câmera e falar assim tô tão triste hoje hoje não tá dando isso é porque humaniza porque faz faz parte da felicidade momentos de tristeza porque ser feliz é existir em plenitude e existir em plenitude não é dar risada 24 horas mas é dar mais risada do que ter mais tristeza com certeza sem dúvida é um equilíbrio é um equilíbrio mas vamos equilibrar mais pra risada eu quero a risada mais nova com certeza se você não fosse você quem você seria? aqui agora você aqui agora ah, eu seria eu seria porque você é uma interessada no ser humano e eu também sou e eu acho que você da sua forma não tô te babando porque não tem motivo nenhum mas eu acho que meus amigos minha família minha filha sabe que eu tenho uma coisa de querer ajudar as pessoas e às vezes erro por dar conselho demais por dar feedback demais por dar demais por dar demais assim falo eu acho que você errou aqui fez não sei o que blá 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 e você estudou pra ajudar eu acho que uma das coisas eu acho que eu quero ser uma pessoa que esteja em prol do próximo mas você está não, ok mas se eu fosse outra pessoa não, se fosse mas você não seria outra pessoa não dá não dá querido queria primeiro te agradecer por você ter vindo adorei o que ficou aqui concluído é que a gente vai ter muitos outros mas não é com data marcada nem a semanal senão ele não volta queria que você deixasse a tua mensagem final pode ser o que que você escreveria na sua lápide pode ser para as pessoas que se inspiram na sua história e também deixasse todos os seus contatos dos shows que vão eu vou começar pelos contatos vamos lá então assim vão por favor prestigiam os nossos teatros Claro Rio e Claro São Paulo Shopping Vila Olímpia e aqui em Copacabana na Siqueira Campos tem uma grande estreia agora nesse mês estamos em cartaz já estamos em cartaz não perde com o espetáculo 80 que deve estar lindo porque a gravação aqui não estreou ainda está lindo está lindo 80 com Sandra Sá ela falou que se mandaram mudar ela mudou de novo e vamos ser feliz lá no musical vamos ser feliz no circo década do vale tudo 80 eu fiz 60 com a Wanderleia 70 com a Bibi do Brasil e frenéticas maravilhosas minhas amigas Wanderleia minha mandrinha maravilhosa e agora 80 com a Sandra Sá também elas brilham a partir de outubro circulando no Brasil e em São Paulo no IMB Tirulipa no meu espetáculo Abra Cadabra que é um cara que eu admiro que é um cara que tem uma história muito parecida com a minha que nasceu no circo isso eu tenho inveja dele tem uma embívia tem uma inveja muito grande porque ele nasceu no circo ele ama o circo e ele me abraça e fala obrigado por me trazer de volta e o que nos une é essa paixão pelo circo e está um sucesso é uma alegria o circo está lindo por favor assistam vale a pena ver o Tiru nesse outro formato que é para a família para todas as idades então nos prestigiem e vá ao teatro vá ao cinema deem risadas vá ao circo sejamos felizes sempre a minha palavra final seja quem você quer ser seja de verdade não engane ninguém sabe se você não gostou fala que não gostou se você gostou fale que gostou eu acho que é melhor é melhor você entristecer mais com uma verdade do que decepcionar com uma falsidade eu prefiro eu prefiro ser verdadeiro eu ia falar desse tema que ultimamente eu tenho me decepcionado com pessoas mas a danada da expectativa então o meu exercício de vida é esperar menos do próximo e me me cuidar mais para que a decepção não me magoe não me machuque e não me deixe amargo então acho que de alguma maneira a gente precisa no mundo que a gente vive eu tenho que ter muita ter muita consciência de que as pessoas são diferentes que eu vou errar com elas que elas vão errar comigo e que a gente tem que aceitar essas diferenças isso é o meu exercício esse tá tudo bem eu tenho usado tá tudo não tá mas a gente joga pro astral porque abre a cadabra o poder da palavra exatamente tá tudo bem sabe se não tá bom ainda porque não chegou ao fim então assim pra mim é uma alegria estar aqui é uma honra estar com vocês eu sou fã de vocês eu assisto tudo e agora ser um personagem real real dessa história de vocês exatamente e estar aqui papiando é uma emoção é uma alegria é uma gratidão e pra mim eterno aqui só agradecimento tá e eu queria dizer pra vocês que a gente encerra aqui esse episódio do Podpipo que foi com Fred Heder procura aí que vocês vão achar coisa beça desse homem que vocês nem imaginam que pra mim vou te interromper perdão posso é pra quem quiser então eu não falo muita coisa não mas pra saber do que eu faço eu não falei certo meu nome é dificinho é Frederico vai estar em algum lugar Reder é exatamente assim porque tem um fake lá no Instagram Frederico Reder R-E-D-E-R aquele que o Zeraldo falou que tá dentro do meu nome entendi desculpa meu amor a gente fecha aqui então gente finalizamos hoje mais um episódio do Podpipo com Frederico Reder que eu sugiro que vocês busquem pesquisem que vocês vão se deparar com muita magia muita luz e muita competência de um homem compulsivo em fazer gente feliz um beijo e até o próximo episódio do Podpipo do Podpipo do Podpipo do Podpipo do Podpipo